Fala galera, bem-vindos ao Flow Games, eu sou o David Jones, quem vai falar comigo aqui hoje é o Cross. E aí meu amigo, vamos embora, mais um. E hoje, na semana, a nossa semana especial do lançamento de Hogwarts Legacy, a gente trouxe aqui o Caco do Caldeirão Furado, canal do YouTube focado em Harry Potter pra conversar com a gente, tudo bom Caco? Beleza, fala aí galera, tranquilos, fala aí bruxões, beleza? Beleza, galera, é o seguinte, a gente tem emblema hoje ou é o Otis? Tem, então manda emblema aí pra gente ver, legal, isso aqui. Tá bom, então, lembrando aqui galera, pra mandar mensagem pra gente, você pode mandar pela nossa plataforma, o link tá na descrição, mas também você pode mandar no nosso Instagram, arroba flowgamesTV, vai ter uns stories lá, mas pode mandar na DM também, manda suas perguntas que a gente fala aqui no final. E esse, ô louco, é você mesmo? É você mesmo? Exatamente. Ô louco, que brabo, cara. É você mesmo, com o raio ali, e pra resgatar isso aí lá na nossa plataforma, o link tá na descrição também, na verdade, você vai ter que fazer um joguinho lá, pra você conseguir resolver, e resgatar isso aí pro seu perfil, tá bom? E essa magia aí é a que pode, né? Não é a que pode, não é a verde que não pode, né? A verde não pode. A verde é imperdoável. É imperdoável. Imperdoável, tá? Ô louco, tô encantado com isso aí, cara. Obrigado demais. Galera, manda pra você depois aí, tá bom? Então, a gente vai... Vamos começar... Cara, seguinte, é só tirar algumas dúvidas da gente, assim, conta pra gente essa sua relação com o Harry Potter, né? Porque eu já vi que você tem um monte de tatuagem, depois eu quero que você fale os tatuagens que você tem do Harry Potter. Você tá há quantos anos hoje? Eu tenho 31, cara. 31. E aí, como foi pra você? Quando começou isso aí? Pô, cara, é uma relação bem antiga mesmo. Bem antiga mesmo. Eu era molequinho, assim, tinha 8 pra 9 anos e... E aí eu fui... Tive que morar com os meus avós, porque meus pais estavam separando. E aí, putz, eu comecei malzão na escola, assim, tal. Não queria... Ia pra escola, não queria fazer nada e tal. E aí, pô, vinha todo dia com um bilhete, assim, sabe? Um bilhete. E meu avô, mano, era um cara... Meu avô era um cara bravo, velho. Ele era bravo e ele... Ele levava muito a sério coisa de estudo, sabe? E aí, ele falou assim, pô... Não, acabou televisão. Na época, eu gostava de assistir Power Rangers. Acabou televisão. Acabou brinca na rua. Acabou? Acabou. Até você melhorar as suas notas, você não... Eu falei, fodeu, né? Aí... Cara, ele viu que eu tava meio entediado. E no quartinho dos fundos da casa dele, ele tinha uma estante com uns livros. Era uns livros velhos pra caramba. Ele caiu em um pedaço, assim, que sai a capa, sabe? E eu ficava vendo isso aí, né? E aí, ele pegou e falou assim... Ele viu isso e aí ele pegou e pensou, pô, se ele tá ali indo nos livros, né? Que já cortou as paradas. Vou dar uns livros mais a cara dele, assim, mais pra idade dele e começar a ler. E aí, ele trouxe uns livros. Entre os livros, tava Harry Potter e a Pedra Filosofal. Olha só. É, e aí, cara, foi engraçado, porque assim, de primeira eu li, mas era muito difícil pra mim os nomes, sabe? Eu lia e falava que porra é do... Muita coisa em inglês, né? Porra é do um Bledore, mano. Que nome estranho é esse, tá ligado? E aí, passou. Li até uma certa parte e tal. Melhorei na escola, enfim, saí do castigo e tal. Larguei o livro de lado. Aí, fui... Mas não terminou o livro? Não terminei o livro, larguei de lado. Aí, fui assistir no cinema, fui com a minha irmã no cinema, assim, minha irmã mais velha. Me levou no cinema, pô, vamos assistir esse filme e tal. E eu nem tinha feito a relação, sabe? Aí, chegou lá... Eu falei, pô, eu já vi isso em algum lugar. Eu já... Não, fiquei fascinado com o filme, né? Falei, pô, incrível, muito irado, muito da hora. Mas eu já vi isso em algum lugar. Aí, de bobeira, peguei, achei o livro nas coisas, assim. Eu falei, puta, é esse aquele filme, pá, tem livro da hora. Fui descobrir que já tinha mais dois livros lançados, tá ligado? Tipo, eu já tava lançando o quarto. Eu falei, nossa, vou ler. Aí, fui com tudo. Aí, dali em diante, mano, a parada ficou, assim, inseparável, sabe? Tipo, daquele momento em diante, tudo era Harry Potter. Mano, tudo, 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 tudo na minha vida era Harry Potter. Brincar, era brincar de Harry Potter. Pegava graveto pra fingir que era varinha, sabe? Tipo, foi tudo assim. Foi aí, foi. Cara, assim, o meu negócio com Harry Potter é... Muitos altos e baixos, tá? Tipo, assim, a minha história é um pouco diferente da grande maioria. Porque eu... A gente é velho, né? Todo mundo velho aqui. Não, eu não. Você não joga pra mim, não. Eu li o primeiro livro, A Pedra do Filosofal, quando eu tinha 11 anos. Que é a mesma idade que o Harry Honeyman tem. Mas quando eu peguei o... Quando eu tinha 11 anos e peguei o livro, não tinha o 2 ainda. Então, assim, cada livro que eu lançava, eu tava exatamente na idade deles, sabe o que é? Então, aquilo ali foi um troço muito marcante pra mim, sabe? Porque eu fui crescendo com eles. Cresceu junto, né? E não tinha internet, tinha nada. E não tinha outros livros, não tinha referência. Ninguém tinha... Tipo, ninguém lia. Era eu e meu irmão, sabe? E o meu livro é tão velho do Harry Potter, que... É a Roco que publica, né? O título do Pedra Filosofal não é o título com raio. É diferente, né? Sabe qual é? É aquele título mais simples. É um mil é esse também. É, então, velhaço, sei, né? Deve valer um dinheiro hoje em dia, inclusive, né? Ah, dá pra pegar uma grana boa. Dá pra pegar, é. Porque é muito raro. Depois que eles mudaram pro raiozinho e tal. Sim. E aí foi... Aí chegamos... Pra mim, o auge é o terceiro, o Prisione de Azkaban, o meu favorito disparado. E aí, depois do terceiro, vem o primeiro filme. É. E aí, eu já comecei a ficar meio bolado, tá? Vou dizer por quê. Porque, assim... Eu achei, sinceramente, o primeiro filme muito abaixo do primeiro livro. Eu acho, até hoje, que o melhor filme é o dois ainda, porque é o mais... Ele é bem fiel. Ele é bem fiel ao livro, né? O problema é que os livros vão ficando gigantescos e eles vão tendo que apertar. Reduzir. Reduzir. Aí, eu não peguei muito com o Daniel Radcliffe no início. Amei a Hermione Rony, mas o Daniel Radcliffe não me pegou. E aí, quando veio o quarto livro, me deu ranço. Por quê? Ranço? Ranço? Sabe por quê? Não, não é forte, cara. Porque pra mim era... O livro era uma coisa... Assim, a gente tava numa época que não tinha internet. A gente não... Ainda não tava nessa de que Hollywood não tem criatividade mais. Sabe por quê? Tá. E aí, o quarto livro... O... A capa dele era o Harry... Já com uma cara diferente. Pra parecer mais... Com os do filme. Com os do filme, entendi. Eu falei... Isso aqui já tá ficando esquisito. Mas, desculpa, por que você não gostou do Daniel Radcliffe? Por quê? Eu não achei que... Não me convenceu. Tá. No primeiro só, depois ele melhora. Tá bom. Mas no primeiro, eu achei que... É porque... Ou, talvez, o Rony, a Hermione e o Dumbledore são tão excepcionais... Que ele ficou... Que ele ficou meio... E eu também nunca fui muito fã do Harry, não, tá? Sinceramente, tipo... Ah, você já é haterzinho. Do personagem em si, né? Não, então... Não é que eu era hater. Você sente patia por ele. Sofre muito no início e tal, não sei o quê. Só que quando vai passando... E vão passando os livros... E você vai vendo que o Harry não tem interesse em aprender nada. Sabe o que é? Entendi. Ele não tem nenhum interesse em aprender nada. E simplesmente... O famoso preguiçoso. Não. Mas, simplesmente, tudo é dado pra ele. Tá. Sabe o que é? Tudo é dado pro Harry, né? Tudo é dado pra ele. Os poderes, simplesmente, ele faz... Então, assim... Porque vira uma coisa, tipo... Muito... Sabe qual é quando... A gente fala que o cara tem contrato dos personagens principais? E esse é o Harry Potter, né? Porque existiam diversos finais. E o final também não gostei, mas de qualquer jeito. Ah, mas o Cássio de Fogo é foda, né? Eu adoro o Cássio de Fogo, né? Eu odiei. Não, mas é muito bom. O Cássio de Fogo é foda. Só que o que me matou é spoiler de Harry Potter, tá? De sei lá quantos anos que isso aí. Cuidado. Quando o Dumbledore... Vai de base. Aquilo ali... Cara, você não tá entendendo do desespero que foi pra mim? Porque eu peguei a... Eu era tão apaixonado. Eu li em um dia os livros, tá? O livro saía, eu comprei o livro. Eu era tão apaixonado. Achei que você leu todos em um dia. Não, não, não. Caralho, é um livro de leitura. Quando chegou o... É o sexto, né? Que ele morre. Sexto. Enigma do Príncipe. Enigma do Príncipe. Me deu um desespero porque não tinha outro livro. Então, eu não sabia se... É isso mesmo? Cara, e eu peguei a edição em inglês. Que aí saiu antes. Então, eu li em inglês o bagulho. Aí, quantos... Aí, eu tive que esperar um ano pra sair o próximo livro. E aí, quando saiu o próximo livro, eu nunca me esqueço. Que eu peguei e eu fui folhando aleatoriamente pra ver se eu vi do meu dólar em algum lugar. Eu não acreditei naquilo. Eu não acreditei nessa porra. Sabe qual é? Mataram o cara. Então, assim... É... Foi me desanimando, entendeu? Agora eu entendi. Entendi. Eu acho a obra do Harry Potter muito foda, realmente. Mas tem as coisas que me pegam, sabe? Eu lembro uma coisa, só pra você ficar sabendo, que a gente conversou. E aí, o senhor foi meio hater e agora eu entendo o motivo. Isso é mágoa no peito. Mágoa, claro. Eu tinha acabado de maratonar o Senhor dos Anéis, versão estendida, 5 horas. E aí, a gente começou a conversar. Tá, mas Senhor dos Anéis ou Harry Potter? Isso é uma discussão besta. Ele, Senhor dos Anéis, claro. É Harry Potter. Eu falei, por quê, né? E aí, ele já tinha me falado que leu todos os livros, que viu... Eu falei, como assim? Esse cara é reino e ele viu tudo? Agora tá explicado. É, mas é. Guardou mágoa. Guardou mágoa. É aquela coisa da perda familiar, né? Pois é. Aquela figura paterna. Porque, cara, eles deram uma morte de merda pro Nobodol. Vamos falar a verdade aqui, né? Ele deu uma morte de merda pra ele. Eu não lembro como foi. Ele pegou um anel amaldiçoado e enfiou no dedo. E morreu. É. Quer dizer, na verdade, não. Na verdade, não é porque mata ele, né? Mas ele é morrendo de qualquer jeito. Não, bom, mas é genial o sacrifício dele. Não, tudo bem, mas não era por... Cara, o mago mais poderoso de todos não ia saber que o anel tava amaldiçoado. Mas aí que tá. Mas aí que tá. Harry Potter, ele trata muito da humanidade dos personagens, tá ligado? O Dumbledore, apesar dele ser tão poderoso, ele é humano, cara. E ele coloca o anel num momento de desespero de querer rever a família dele. Porque ele carregava um trauma muito grande com isso, sabe? Então, tipo, eu acho que a maior fraqueza acaba sendo a maior virtude do personagem, sabe? Ah, tudo bem, mas que assim, eu acho que eles resolveram matar o Dumbledore porque não ia ter como o Voldemort fazer nada com o Dumbledore vivo. Tanto que quando ele morre que o negócio virou apocalipse, né? É, não, eu acho que... De qualquer forma, era o Harry que ia enfrentar o Voldemort de qualquer jeito, né? Mas com o Dumbledore, claro, seria mais difícil. É. Ele não entraria em Hogwarts, por exemplo. Então, eu acho que, assim, claro, convenientemente faz a história andar, óbvio, mas acho que não deixa de ser uma boa história. Não, claro que não, mas me magoou realmente. Ficou triste, fiquei triste. Percebi. E a falta do funeral do Dumbledore no filme? É também, cara. Aqui, se você não ficou puto, você tem que ficar com razão. Não, mas vou te falar, cara, que eu fui ficando tão chateado que os últimos filmes eu nem vi acontecer no cinema. Eu fui vendo os primeiros... É que o terceiro filme... É que, assim, eu já falei com várias pessoas sobre isso, mas é que a minha conexão com o Harry Potter é muito diferente por causa dessa situação. O terceiro livro, pra mim, é o melhor, tá? É o que eu mais gosto. É o único que não tem Voldemort, né? Que é outra parada, é um plot twist insano. Cara, eu amo o terceiro livro. Eu fiquei esperando muito o filme. E o terceiro filme, eles fazem aquilo. Eles botam o... Eu acho que é até mais curto que a câmera secreta, sendo que é um livro com 100 páginas a mais. É, ele é um pouco mais curto. Então, eles apertaram tudo e eu achei muito corrido e tal. Cara, eu não gostei muito. Eu não gostei mesmo. O Cássio Focos é bem melhor, eu acho, né? É o filme. Mas... E aí, eu fui desanimando, cara. Eu até posso acabei vendo tudo. Mas, né, antes... Porra, saiu o primeiro dia, vou no cinema, isso aqui. Quando saiu o primeiro filme, eu fiquei louco. Falei, cara, é incrível isso aqui. E eu passei bem da dublagem desse filme, né? Dos três primeiros, sim. Eu fiz personagens secundários. Fiz o Crabbe e o Goyle no primeiro e no segundo. Fiz uma voz do Simas também. Que da hora, olha aí. Coisas que eu não sabia sobre Harry Potter acontece também. É, e... Então, bom, foi isso. Esse é o meu depoimento de Harry Potter. Não, tá calmo, desabafou, cara. Desabafei. Tá tranquilo? Agora ele dá o coração mais leve. Eu senti... A vibe dele deu uma... Não é? Ficou mais iluminada. Você chegou aqui e sentiu que ele tava segurando pra soltar isso aí. Eu entendo. Não, pois é. Eu te entendo. Mas é. Normal, normal. E você, Croce? Como é que você pegou o quadro isso aí? Cara, eu... Ó, Harry Potter é uma parada que eu vim ter proximidade por causa da Thaís. A Thaís gostava muito de Senhor dos Anéis e muito de Harry Potter. Ela falou pra mim, vamos maratonar? E eu ficava, pô, cara, não sei. Porque eu sou o cara que eu gosto de filme tosco de brucutu atirando, explosão, Michael Bay, essas paradas, né? Estilo e sigla. Estilo e sigla. Estilo e sigla. Van Damme, tá ligado? Essas paradas. E aí eu maratonei com ela, cara. Eu achei incrível. A música, a trilha sonora, eu canto até hoje. Não dá, né? É muito foda. É muito foda. Mas eu não li livros. Eu não sou esse fã que nem vocês. Eles são muito mais fãs do que eu. E a minha proximidade é essa. Tanto é que o filme que eu mais gosto, por incrível que pareça, é o 2. Eu gosto muito do segundo filme. Eu acho ele bem interessante, assim. Porque também é o início deles ali, né? Tá se desenvolvendo ainda ali. Aquela época em específico deles, eu acho muito melhor. É, não. A vibe dos filmes muda totalmente, né? Vai ficando mais sombrio. Exato. Porque assim, no 2 ainda tinha cor. Porque eles vão diminuindo a saturação dos filmes, sabe? Eu acho que também não precisava fazer isso. Já acontece coisa pesada demais. Não precisa acabar com a saturação dos filmes. Eles vão diminuindo. Não, assim, eu sou um cara que... Pô, eu sou, óbvio, muito fã. Então, posso ser muito clubista aqui em vários aspectos. Mas eu admiro muito Harry Potter mídia livros. Mídia filmes, mídia jogos. Eu consigo, apesar de ter aquele saudosismo de fã e aquela coisa... Poxa, é diferente. Eu acho que depois do Caldeirão Furado, eu aprendi a admirar mais... Cada mídia particularmente, sabe? Tipo, todo o trampo feito pros filmes, como que foi feito... Mas por quê? Por causa do Caldeirão? Por conta do trabalho. Da visão das outras pessoas? É, não. A visão... A minha própria visão, sabe? Tipo, porque antes eu tinha uma visão mais... Não de pesquisador. Eu tinha uma visão mais de fã. Sabe qual é? Aí, eu... Pô, depois que eu comecei a fazer uns episódios que o foco era o cinema em si, na questão dos filmes, eu falei, pô, tem umas paradas muito da hora que os caras fizeram, sabe? Tipo, muito legal pra época, assim, sabe? O tanto de efeito prático que eles usam, que hoje você não tem quase no cinema, sabe? Então, eu passei a admirar ainda mais cada tipo de mídia, sabe? Tipo, óbvio que eu sempre vou preferir os livros, mas eu adoro os filmes. E os jogos também, eu acho que dá pra admirar cada um numa vibe única, sabe? E considerar o universo como um todo. É, os livros, cara, eu lembro que, assim, pô, eu... Como eu comecei muito jovem, né? Jovem, criança pra ler. Na época era ruim, hoje em dia é impossível. Mas o Harry Potter é um livro que é muito fácil de ler. Tem uma linguagem muito... Assim, eu li o Seu Zanés também. Amo o Seu Zanés e tal. Mas eu prefiro o livro do Harry Potter, cara. Em termos de... Porque o Seu Zanés foi o livro de 2020 e tal. É muito descritivo, é muito lento. Então, não é uma coisa tão agradável. O Harry Potter é agradável, Julio. Ele é mais fluido, né? Bem fluido, né? É. Tolkien, pô, eu gosto do Seu Zanés pra caramba. Eu... Só que eu tenho essa mesma sensação de ser uma parada mais... Não é a sensação, é que realmente é, né? Ele é muito mais descritivo. Ele, tipo assim, ele fica uma página pra descrever a grama, sabe? Tipo, é bizarro. Mas é muito bom. É. É muito legal ouvir você falar isso. Não tem, tipo, uma tretinha entre a galera do Harry Potter e do Seu Zanés? Houve um tempo que teve, mas eu... Ah, mas tem passou, né? É. Não, mas eu particularmente nunca fui. Eu sempre curtia. Você curtiu? Cara, é uma coisa que não tem nem cabimento. Porque assim, eu acho que só treta só existiu porque eles lançaram meio que próximos. É. Os filmes. E, cara... Não tem nada a ver se o Harry Potter e outra coisa. Cara, eu não sei se você lembra disso, se foi só na minha bolha social, mas alguns pais, parentes, confundiam os filmes, achavam que o Frodo era o Harry, que o Harry era o Frodo, que os caras eram o mesmo ator, que era o mesmo filme, era uma misturada braba, porque eles eram, tipo, um pouco parecidos, né? Aham. Os caras só ficam... Ah, mas a história dos atores são parecidas, né? É. Porque os dois são bem marcados naqueles personagens. Ah, exatamente. São, são, de fato. Porque o que que teve do Daniel e do Elijah de depois? Cara, o Elijah antes, ele fez aquele anjo malvado, né? Com o Macaulay Culkin também. Ah, sim, mas nem perto do... É. Mas nem perto do... Não, ele fez diversos papéis, mas sempre papéis secundários, assim. E o Daniel também, né? É, o Daniel tem... É porque assim, ele fez... Mas não precisa também, mano. O Daniel fez vários filmes, mas que quase não vieram pra cá. É mais coisa da Europa e tal, que ele é de lá. Cara, eu vi um filme do Daniel, você deve ter visto, que nasce um chifre nele. É. Você já viu esse filme? É aquele horn, não é? Eu, sendo bem sincero, eu acho que o único filme que eu assisti com o Daniel Radcliffe fora de Harry Potter foi aquele truque de Mestre 2, que ele participa, que ele é um dos vilões. Porque nunca foi uma parada que me interessou, assim, tipo, ah, o ator que fez Harry Potter, vou assistir o filme. Não. Entendi. Eu, tipo, eu sou bem... Eu achei que era o contrário, sério. Não, 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 eu sou bem desligado disso. É. Ah, e o ator X, sei o quê. Pô, muito legal, mas, ok, não vai me fazer assistir, sabe? Só porque é o ator... Ah, é Bela e a Fera com a Emma Watson, legal, vou assistir porque é Bela e a Fera, não porque tá a Emma Watson. Tem aquela pegada emocional do cara ter dado vida pro teu personagem, cara? Cara, assim, ele como o personagem, sim, fora dali, não. Uhum. Sacou? Tipo, fora ele, pessoa, ok, pô, muito irado, muito legal, mas outros trabalhos eu não assisto só porque é ele. Sacou? Tipo, são, assim... É, que tem a galera que tá muito fã dos atores, né? Sim, não, tem gente que total faz isso, que gosta muito do trampo do ator e qualquer coisa que ele faz vai lá e começa a acompanhar a filmografia do cara e tal. Eu não sou tão assim, não, cara. Se me chamar atenção eu vejo, se não, não vejo. E é isso. Cara, e esse chapéu? Conta a história dele pra gente aí. Esse chapéu... Então, esse chapéu aqui foi uma brincadeira, né? Eu, no começo do canal, gravava os vídeos normal e aí eu lembro que pra chegar assim em 100 mil inscritos eu falei assim, bom, se a gente bater 100 mil inscritos até tal data, eu vou usar o chapéu até completar 200 mil. Em todos os vídeos? É, em todos os vídeos. Todos os vídeos eu vou gravar com chapéu. E aí os caras... E aí, tipo, pô, a galera fez mó farra, né? Não, duvida, não sei o quê. Pá, gravei. Comecei a gravar e tal, bateu os 100 mil na data... Comecei a gravar, aí... Chegou nos 200 mil, eu falei... Ah, eu não vou tirar não, já peguei já e gerou uma identificação tão forte que a galera... Eu juro pra você, cara. Eu ando sem essa parada, é como se... A galera achava bizarro o Superman disfarçado de oclinhos e pá. Funciona, bicho. Funciona, porque qualquer evento que eu tô, CCXP... Meu irmão, eu coloco o chapéu, eu não consigo andar. Eu tiro o chapéu, eu sumo no meio da multidão. Anônimo. Que legal, cara. É, eu falei, cara, a melhor coisa que eu fiz foi o chapéu, porque, pô, às vezes você quer sentar, tomar uma água, quer comprar um negócio, quer andar, tá ligado? Ó, os caras vão pensar, nossa, olha que estrela, né? Não, eu tô olhando, sei como é que é. Não, mas é... E aí foi legal, porque gerou uma identificação, gerou uma... Uma marca, sabe? As pessoas olham e falam, pô, o Caco é aquele cara do chapéu. Legal. A pessoa nem sabe o meu nome. E a sua marca é diretamente ligada com o seu conteúdo. Exato. Não é qualquer marca, não é tipo você usar um terno. E aí é só, não, o chapéu é do seu conteúdo, faz completamente parte do seu conteúdo. E aí, cara, eu falei, pô, não vou mais tirar, é isso, vou ficar com o chapéu. E onde você arruma esse chapéu? Cara, esse daqui especificamente é lá do parque. Ah, você comprou lá? É, lá de Orlando, é. Lá de Orlando. Esse aqui já não é mais o primeiro, né? O primeiro já... Ah, já, já, já foi, é. Esse daqui já é um outro já. E esses parques temáticos do Harry Potter tem... É só na Universal ou tem outro? É, Universal. É só na Universal. Mas tem em Los Angeles e tem em Orlando também. É, tem em Los Angeles, Orlando, Japão, tá abrindo na China também. É, porque quando você foi comigo, a gente foi no... Foi em Los Angeles. É, mas era Hogsmeade, não tinha ainda o Beco Diagonal. Tinha Hogsmeade, é verdade. Eles fizeram o Beco Diagonal agora. O Hogsmeade tava muito fora. Eu lembro que eu comprei a varinha e eu comprei o Cachicróis. Cachicó, né, o Cachicóis. E o... Mas fala pra gente como é que foi a ideia de você fazer o Caldeno Furado. De onde que saiu isso aí? Que que você fazia antes? Então, na realidade... Pô, eu fiz de tudo um pouco, velho. Eu já fui até... As pessoas não acreditam, mas eu já fui até militar da Força Aérea Brasileira. Servia aeronáutica e tal, mas eu não era um exemplo de militar. Eu só fazia merda, ficava mais preso que solto. Enfim, é... Fui preso muito? Cara, fui, fui várias... Mas por causa de disciplina? Ah, é. Eu era, pô, eu era molecão, né, velho? Pô, arrumava briga. É só vender preso nesse aspecto? É quando você faz alguma coisa que não pode fazer no quartel e tal? No quartel, é. Preso no quartel. Você não pode falar. Sabe a musiquinha? Marcha com soldado, cabeça de papel. É, é isso aí. É que você vai pra cadeia. É, na realidade tem uma cadeinha lá. Tem uma cadeinha lá. Tem uma cadeinha. Os caras te colocam, sacana. Os caras te colocam mesmo. Mas, não é uma coisa que me importa muito. Mas, não é uma parada que você curtia, assim. Eu curtia. É pior que eu curtia. Aí que tá. Eu entrei achando, pô, mó legal. Vi um filme de exército, de guerra. Você falou, nossa. Mó legal, vou entrar lá. Mas, se entra, só faz faxina, meu irmão. Os caras te põem pra pintar muro. Bem-vindo ao Exército Brasileiro. Nossa, os caras te põem pra pintar muro. Te põem pra fazer um monte de coisa. Aí eu falei, ah, mano. Os caras falam, ia andar de helicóptero, ia andar de não sei o quê. Nunca entrei num avião na minha vida. Cara, entrava num aeronáutico, entrava num avião foda, né? Ah, entrava nos... Que tava destruído lá pra tirar a peça, varrer, limpar os caras. Mas, enfim. Cara, é impressionante. Porque tem uma galera da minha família que é exército. E é a mesma declaração de todo mundo. Se os caras vai com a mesma... Não, vejo filme, os caras andando fazendo ronda e tal. Chega lá, eu tô lá fazendo varrer. Não, mas é, foi... Não, e é uma alopração do cacete, né? Tipo, os caras... Pega, suga tua alma, enfim. Mas eu já fiz de tudo um pouco, cara. Trabalhei... O meu último trabalho... Eu trabalhava em escritório, né? Eita porra, cuidado aí quando a gente vai se machucar. Arranhou? Foi feitiço. Não, matou a mão também, ó. Não, só cortou um pouquinho, tá de boa. Eita, machucou ele. Ele foi lá, ele foi na minha casa. A gente ia fazer um churrasco. Aí ele foi abrir a carne. Mas ele foi com uma violência. Eu não sei porque foi essa violência toda, coragem também. Não, mas é que a faca tava bem afiada. Cara, e ele... Ele abriu a mão dele, uma sangrava, um negócio assim, desesperador, é? Não, e a esposa... Não, e assim, arrancou um teco do dedo. E a esposa dele chegou, ele falou, caralho, não aguento ver isso não, cara. Não aguento ver isso não. A esposa dele chegou assim, fria. Pegou, vem aqui, para. Tipo, sabe? Eu fui sentir o maior fresco. Pera, para, vem aqui. Comi, tranquilaça. Pois é. Muito sangue, mano. De ver sangue assim, você fica meio... Não, é muito assim, é loucura. Olha, quero dizer aí aos nossos telespecs, que é a primeira vez neste programa que eu faço. Eu já fiz uma vez isso aqui no Flow Sports Club. Acontece. Ah, eu só estreiei aqui o programa. É, só cuidado com esse caco de vidro todo aqui, ó. Tem que dar uma... Tira os cacos aqui, tira os cacos. Pegar um pano molhado lá. Pega lá, pega lá, pega lá. Eu não tentei matar o convidado. Aguenta aí. Eu não tentei matar o convidado. Não, não tentou. Foi, foi. Foi tipo aquela cena de prisão de diáscoa, né? O negócio é que aqui... Tem que mandar um reparo. O negócio é que aqui... Dá um papelzinho pra mim, Fê. O negócio é que aqui tem muito item de magia, muito feitiço, muita coisa. Espirrou aí em você? Mas só de levinho. Só de levinho? Deu nada, não. Aí. Peraí, deixa eu dar uma sacudida ali. Dá uma sacudida aí. Eu não deixo mais copo aqui comigo, eu não posso. Eu tenho sério problemas... Eu tenho problemas com copos. Obrigada. Tem um cacinho no caco. Oi? Tem um caco no caco? Tem que ir. Pronto, pronto. Bom, rapaziada. O povo deve estar se divertindo no chefe. Ah, eles acham incrível. Ah, lá o Kroos, burrão. Derrubou o bagulho. Não, eu vou tudo aí, caraca. O Kroos não estão descendo no copo. E não dá pra usar o reparo, não. Não dá pra usar o reparo. Apesar de ter as varinhas aí, aqui é todo mundo trouxa. Pode falar o menino. Vai lá. Pô, até o que a gente tava falando? Então, você tava falando do aeronáutico, mas a pergunta era como é que surgiu a ideia de fazer o cadeiro curado. Meu último trabalho foi com o escritório, assim. Aí, pô, acabei saindo do trabalho. Aí, eu comecei a fazer... Eu sou músico, né? E cheguei a fazer faculdade de música e tal. Fez de qual instrumento? Na realidade, é... Geral? É, meu foco é mais violão, né? É, meu irmão fez faculdade de música também. Aí, no dele, ele tinha o instrumento. Mas eu não cheguei a formar, não. E, pô... Aí, eu já tinha... Ainda era muito fã de Harry Potter e tal, mas eu tinha... Assim, eu criava uns conteúdos... Vamos chamar de criar conteúdo, entre aspas. Isso faz quanto tempo, isso? Isso tem oito anos. Oito anos, tá. Oito anos. Eu criava já uns conteúdos, assim, época de Orkut. Tinha Orkut de personagem e tal. Tinha os fóruns e participava, aquela coisa toda, né? E aí, pô, aí... Tava no Facebook, né? A Orkut tinha morrido, tava no Facebook e tinha os grupos, né? E aí, a galera, pô... Fazia os grupos de Harry Potter, comecei a entrar e eu comecei a ver que era... A galera não... Não postava um conteúdo, sabe? E eu ficava assim, pô... Tem tanta coisa da hora pra falar de Harry Potter, do universo de Harry Potter. Eu vou fazer umas postagens aqui, né? Aí, pô, falei com o administrador lá da página. Falei, ó, pô, posso fazer umas postagens aqui? O cara, não, beleza, pode. Aí, comecei a fazer. Comecei a fazer e tal. Aí, chegou um mano pra mim. Falei assim, ó, da hora, eu tenho um canal, assim, assim, assado. Você não quer participar com um quadro de Harry Potter? No YouTube, isso já? No YouTube, é. Aí, eu falei, pô, mano, eu não manjo nada dessas paradas. Nada, nada, nada. Falei, eu não tenho equipamento, não tenho nada. Ele falou assim, não, grava com o celular mesmo e aí você me manda. Eu edito. E é isso. A gente posta um por semana e tal. Falei, ó, beleza. Pô, o nome do quadro pode ser o Caldeirão Furado? Pode. Beleza. Aí, começamos. Pá, mandava o zílio pra ele. Ridículo, assim, de tosco. Aí, mandava. Aí, ele falou assim, cara, pô, foi bem, sabe? Tipo, o canal era bem pequenininho, assim, não tinha... Acho que tinha mil e poucos inscritos, assim. Aí, ele falou, pô, cara, foi bem. Vamos fazer assim? Vamos transformar o canal? Vamos... Ao invés de quadro, vamos fazer o canal Caldeirão Furado, esse daqui? Aí, eu apago os conteúdos antigos, pá. Aí, eu falei, demorou. Aí, ele falou, eu fico na edição, você fica na roteiro, pá, pá, pá. Aí, foi. Tá com você ainda? Não, não, ele saiu lá pra 2016, 2017, mais ou menos. Mas, ele saiu, o Grande Felipe. Aí... Aí, eu continuei. E aí, foi isso. E aí... E como é que você faz? Qual é a ideia dos vídeos? Cara, falar sobre o universo de Harry Potter. Mas, com tema, cada específico, assim? É, coisas que não estavam... Primeiro, eu queria focar muito nos livros, sabe? E aí, depois, eu comecei a ter mais aquela visão aberta de, tipo, pô, vamos ver todas as mídias, vamos falar um pouco sobre todas as mídias e tal. É que tem que ter conteúdo pra sempre, né? É. E aí, pô, fui fazendo. E aí, foi indo. Eu gosto muito de pegar nas partes mais inexploradas, assim, da história, sabe? Mas aí, tipo, muitos anos depois, agora... Claro que agora tem o Hogwarts Legacy, mas... Antes do Hogwarts Legacy, o que que você posta? Você posta com qual a frequência, assim, normalmente? Cara, eu posto de dois a três por semana. Então, cara, tantos anos de você ter conteúdo pra fazer isso. O que que você... Tipo, antes do Hogwarts Legacy sair, o que que você fez? Cara, normalmente a minha estratégia... Ó, vou entregar a minha estratégia aqui. A minha estratégia era padronizar quadros. Aham. Eu tinha... Eu ia fazendo quadros. Ah, eu tenho um quadro história de personagem. Então, todo mês, eu faço a história de pelo menos um personagem. História completaça, assim, tipo... Tudo, tudo. Mas tem muito personagem, né? Tem muito personagem, é. Pô, aí tem... Vou fazer outro quadro aqui, tipo, sei lá. Vou fazer... Magia. Eu fiz o... Magia do Cinema. Que era um quadro... São quatro episódios... São cinco episódios de cada filme nesse quadro. Que é, tipo, o episódio de cenas inventadas. Tipo, cenas que não existem no livro. E inventaram pro filme. Aí faço o episódio de cenas deletadas do filme. Pegando o roteiro. Não só a ceninha deletada pronta, não. A cena que tava no roteiro e tal. Como é que você acha essas coisas? Ah, cara, acha. Acha? Harry Potter é... Pô, você põe o roteiro, Harry Potter, pá, na internet. Você acha, baixa o PDFzão lá e manda ver. Aí, pô, tem o... Das cenas deletadas, aí tem os segredos dos bastidores. Que aí eu pego tudo envolvendo o bastidor daquele filme. Aí, pô, faço detalhes do filme. Que é, tipo, fazendo quadro a quadro do filme. Coisinha que deixou passar. Ah, easter egg. E aí, esse quadro é muito legal, sabe? Então, eu faço assim. Eu garanto a frequência com quadros. Aí, eu tenho o Papo Furado, que é um quadro muito legal. Que a galera manda pergunta de Harry Potter. E, assim, a galera sempre tem pergunta. Dúvidas sobre a saga, sacou? E aí, eles mandam. Aí, também tem toda semana Papo Furado. Então, assim, eu mantenho com quadros. Sabe? Vou mantendo com quadros. E cada coisinha... Teoria. Eu gosto muito de analisar a teoria também, sabe? Tipo, falar se a teoria é legal, se não é. O que que dá... Pô, o que que encaixa, o que que não encaixa. E por aí vai indo, cara. É assim, eu costumo falar... Tem uma galera que fala assim... Pô, mano, mas e aí? Você não tem medo de acabar o conteúdo? Eu acho que todo criador de conteúdo de nicho tem esse receio de falar assim... Meu Deus, um dia eu não vou ter o que falar. Porém, cara, se eu tô oito anos até aqui e minha criatividade me permitiu renovar, fazer novos quadros, fazer novos temas ainda do mesmo assunto, eu acho que eu tô tranquilo, sabe? Acho que dá pra fazer mais coisas ainda. Cara, e assim... Você hoje faz mais alguma coisa fora o YouTube? Tipo, de trabalho e tal? Você tá conseguindo viver tudo? Cara, o cara vive do Harry Potter, que foda, né? Isso deve ser incrível, né? E você tá em mais plataformas? Cara, eu assim, nas plataformas comuns, Instagram, Twitter... Cheguei a fazer Twitch pra fazer uns... Dar umas jogadas e tal, mas não... Acabei não indo muito pra frente. Quero voltar até. E eu até tenho um projeto de um outro canal com um amigo meu e tal, que a gente tá dando uma estruturada nas coisas, mas a gente quer lançar tudo bem redondinho, sabe? Não quero lançar na emoção. Já foi assim com o caldeirão furado, sem saber nada, tomando cacetada, aprendendo. Hoje, já com uma experiência um pouco maior, a gente quer fazer as coisas mais certinho, sabe? Que é um canal em geral, assim, né? Cinema, séries, games e tal. Cara, então eu vou te perguntar de um rumor que tá rolando, porque você sabe que a Warner tá com dificuldade, né? Ela tá com... Tirando série da HBO Max, deletando... O Westworld já saiu, viu? O Zazlav. Não tem mais nada? Não tem. Eles não revelaram o porquê, mas eu acho que eles estão removendo essas séries que são deles, porque quando a série foi criada, no contrato dos atores, provavelmente não tinha que ir pra serviço de streaming, entendeu? E eles não querem pagar. Eu acho que é isso, entendeu? Caramba. Qual a razão de dar HBO tirar as séries? Mas não é só as séries, não. Várias séries. A própria Netflix, ela cancela as séries e continua lá. Fica lá, vai ficar lá pra sempre. Independente se vai continuar ou não, o conteúdo tá lá, né? Acrescenta, né? Isso foi uma falta de preparo da Warner, desse mundo de streaming e tal. E cancelando o filme, mudando tudo no universo da DC, é uma bagunça. E saiu um rumor recente que eles iriam rebutar Harry Potter. É. Que eles iriam rebutar Harry Potter com outros atores, com tudo diferente, pra fazer os filmes e fazer séries na HBO Max e tal. O que você acha disso? Cara, eu... Eu acho que, assim, a minha opinião muito sincera é que um reboot, pra mim, é muito cedo de Harry Potter, sabe? porque ainda é meio recente. Mas eu acho a expansão do universo, a ideia de expansão do universo incrível. Séries e coisas. O que eu falei, podia ser pós-história. Isso. Não precisava... Porque eles querem começar de novo. Outro Harry, outro Rony, outro Remy. Mas aí a gente não cai no terreno de Animais Fantásticos, de... Não, mas aí ia ser Hogwarts. Você deu tal... Cara, não sei se você concorda com isso, mas eu acho que Hogwarts é um dos personagens principais da Frank e Harry Potter. E no Animais Fantásticos não tem Hogwarts, né? É simples assim. Na realidade, cara, é o que eu falo. Animais Fantásticos ele é muito pra quem já é fã da parada. Sabe? Ele é muito... É assim, o número de pessoas que assistiam Animais Fantásticos sem entender de Harry Potter e falam assim, putz, vou passar a assistir Harry Potter, conhecer o mundo de Harry Potter, é baixo. Tem. Tem, mas é baixo. Você entendeu? Eu acho que o maior erro dele foi fazer isso, foi fazer pra quem era fã. Você entendeu? E aí bagunçou, a galera não comprou a ideia, sabe? É, porque no Harry Potter, né, cara, tipo assim, é legal de fazer isso porque a gente vai aprendendo sobre o mundo bruxo junto com o Harry, porque ele também não sabe nada. Sim. Todos os outros personagens já estão no mundo bruxo, o Harry não está, e a gente também não. Isso é uma coisa interessante. Isso é, a gente é introduzido junto com ele, né? Junto com ele. E aí ele vai aprender e tal. Então assim, a gente passa todos esses livros aprendendo sobre todo o mundo da magia, que é muito gigantesco. Sim. E aí se você joga isso pra cima de alguém que não está familiarizado com o resto, fica confuso, né? Mas você acha que quem assistiu todos os filmes e assiste Animais Fantásticos, vai ter essa parada de não estar ambientado com o mundo? Não, quem assistiu os filmes de Harry Potter... Eu vi os filmes e ainda achei muito chato o Animais Fantásticos. Não, 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 não. Eu acho que, assim, a pessoa vai se familiarizar, tipo, você assistiu os filmes. Só. Você sabe que você está assistindo um filme que se passa no universo de Harry Potter, que são bruxos, que você entende o que eles estão fazendo. Sacou? Então, ambientado você vai ficar. Você vai gostar, é outro, é porque é uma parada muito pessoal. Sim, claro. Tem gente que ama Animais Fantásticos. Eu gosto bastante da franquia. Por que você gosta? Só pra eu saber. Eu gosto por ser do mesmo universo e pelo fato de ser expansão. Eu gosto muito de expansão e eu gosto muito de prequela. Mas a expansão te agradou, então? O conteúdo apresentado na expansão te agradou? Algumas coisas, não. Tá, então é isso que eu te perguntei. Algumas coisas, não. Obviamente, porque o problema de Animais Fantásticos é que ele é um filme direto. Sabe qual é? Ele já é um filme direto. Com Harry Potter, a gente tinha um porto seguro dos livros. De ver o filme, tipo assim, putz, não achei isso legal no filme, tal, tal, tal. Mas aí você tem o livro. Você fala assim, não, mas no livro é desse jeito. A história é assim. Você não tem a mídia alternativa de estrutura ali. Isso, em Animais Fantásticos você não tem. É o que tá no filme, é o que tá no filme. Sacou? Entendi. Então eu acho que isso foi um ponto pra muita gente. Tá. Isso foi um ponto pra muita gente. Algumas alterações também, sabe? Tipo de... Ah, de... Pô, estabelecer o X em um período e nesse outro período tá diferente. As pessoas, elas não têm uma aceitação boa com isso. Não tem. As pessoas não têm. Simplesmente é muito... É muito baixo o número de pessoas que estão aptas a aceitar mudanças assim. Hum, o próprio Hogwarts Legacy tem algumas mudanças na planta do castelo. Tem, tem. Sabe? Tem algumas mudanças. Tem algumas coisas que você fala assim, opa, não é assim. Não, assim, eu vou te falar. Nós assim, normais e tal, que não sou tão doceado com você, eu não consegui ver diferenças aí. Como é que você sabe que a planta tá diferente? Ah, não. É que você já deve ter visto. Você já trata a planta de roda. Você já deve ter visto, pô. Como não? Tem, tem. De fato, original, oficial. Oficial? Tem, não, mas é coisa pros filmes, né? Tô dizendo... Tô dizendo... De descrição do livro, por exemplo. Pô, eu não sei se falar... Rola spoiler, né? Não, pode falar. Pode falar? Por exemplo, tem a referência do banheiro da Câmara Secreta. Sim, tem. Muito legal. Só que no jogo, isso tá lá nas masmorras, tá lá perto do Salão Comunal da Sonserina e tal. E nos livros, o banheiro que tem a entrada da Câmara Secreta fica lá no segundo andar. É, não tem nem a Câmara Secreta nesse aí também, né? Não, tem a Câmara, ela tá escondida. Ah, sim, tá. Ela é secreta. Você chegou a achar um easter egg que é dentro de um banheiro também, que tem os caras fazendo a poção no banheiro? Que é uma referência da poção de suco. Em um dos banheiros você entra, você abre ali, em cima do vaso tá o caldeirãozinho verde como as coisas são maneiras. Bravo, não. Eu assim, eu vi o easter egg da Câmara Secreta, que fica bem nítido, né? Que eles falam assim, ah, alguém rabiscou uma cobra na pia, ninguém sabe o porquê ainda, tá ligado? Então... Mas aí vai, também às vezes... Ah, passou o tempo, eles podem mudar de lugar as coisas, né? Claro. Muito tempo, né? Eu acho que eles usam essa... É, então, eu acho que eles usam essa mentalidade, né? Mas é... Cara, mas é que o jogo também, diferente dos filmes, pode rolar alteração. Pode. Sim, mas é aquela coisa... cento e tantos anos antes, né? É aquela coisa de alterações, de mídias alternativas, né? Cada um é uma mídia, cada um conversa de um jeito. Cara, explica pra mim agora, porque assim, pra vocês, vocês são mais... Potterhead, eu vi isso da Fernanda. O termo. O termo é. Eu vi isso da Fernanda. Cara, ah, eu só falo que eu sou fã de Harry Potter. Não, mas os gringos, né? É, Potterhead. Potterhead. Mas cara, eu vi, assim, eu leigo, só vi os filmes, eu vi que tem muito essa ligação das escolas com a galera, sabe? Eu fiz, eu produzi lá a série, a gameplay, e teve um cara que ele falou, ah, escolhi a Grifinória, não assisto. E não, fui embora. E o cara levando muito a sério, eu falei, caralho, cara. Beleza. As galeras, cara, tem até uma galera também que deve estar assistindo que não tem, não sabe como isso é sério pra muita gente, o bagulho de escola e tal. Como é que você é isso? Qual que é a sua? Cara, eu sou... A galera sempre chama a gente que é Grifinório de modinha, né? Ah, é modinha e tal, 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 tal. Mas eu sou bem Grifinório. Sou bem Grifinório. Não pela questão da coragem, coisa e tal, porque isso é uma coisa mais lúdica, né? Explica isso pra gente, pra galera que tá vendo que não sabe o que as escolas tem de essas paradinhas. Características. Características. É, cara, o Grifinório, como eu me identifico, o Grifinório é aquele cara que não gosta muito de ser contrariado, sabe? É aquele cara que ele quer que os seus esforços sejam reconhecidos, sabe? Ele não é uma pessoa que, por exemplo, que faz uma parada e, pô, tudo bem se alguém falar assim, ah, ok, legal, mas dane-se. O Grifinório, não, ele vai falar, como assim dane-se, cara? Pô, gastei horas nisso aqui. Entendi. Produzi pra caramba isso daqui, como assim? Dane-se, sacou? É uma parada meio assim, trazendo pra vida real, sabe? Então, a galera gera identificação na galera, né? Que se identifica com cada casa e tal. Pô, ah, me identifico, pô, sou Corvinal, sou Lufa-Lufa e tal. A galera gera, é tipo signo, a galera leva, tipo signo, né? É a galera que leva signo muito a sério. Sonserino é o que? As características? Sonserino é aquela pessoa mais astuta, aquela pessoa mais ambiciosa, sabe? Ambiciosa. Tipo, aí o Lufano é aquela pessoa mais leal, mais justa, mais da paz, mas que assim, pô, não mexe com o cara, ele é da paz, mas não mexe com o cara, não mexe com os dele, tá ligado? O Corvina é aquele, pô, tem a ser, curiosidade, o bicho é curioso por natureza, sabe? O cara não se contenta com meia resposta, o cara quer saber tudo, o cara quer ir atrás de tudo, entendeu? Então é mais ou menos isso. E a galera costuma falar que o Grifinória é mais aqueles caras que tipo, age mais no impulso, né? Eu sou, nossa, sou totazido. Cara, eu acho que, juro pra você, que eles pegaram muito pesado com a parada da Sonserina, porque assim, cara, é... Pega. É o mal. Pega o mal, vai com a Sonserina, do mal, isso aí, é automático. É, pega, pega. É tipo assim, cara, quase todo mundo que é... Acho que todos os vilões da Harry Potter são da Sonserina, todos, acho que não tem um que não é. Mas isso não faz isso ser uma das mais maneiras? Não, mas é maneiro, mas eu tô dizendo que a gente, é tipo assim, é até um ponto que fala que não tem nem lógica Hogwarts manter uma casa dessas, tá entendendo? Sim, dentro do que é explicado de Hogwarts. Então a gente viu tem pegado mais leve, porque assim, o fundador da Sonserina é um demônio. O cara não... Não é? O cara era um diabo, né? É. Então assim, sabe, mas beleza, não, ele foi o fundador, ok, vamos tentar melhorar isso aí, mas... Não melhorou, não melhorou. Ele deixou a cobra assassina pra matar os outros. Pois é, entendeu? Então, mas é, mas é legal, é muito legal ver como desenvolve as paradas, sabe? Porque assim, é igual o Salazar, realmente o Salazar, ele era um cara que ele era super preconceituoso e tinha o lance, todo o lance da, da pureza de sangue, né, e tal. E ele achava que... E as artes das trevas. Não, e ele achava que assim, que os alunos, eles tinham que estudar artes das trevas, porque... Por que não? Meio aquela vibe do Sebastian no jogo, tipo assim, por que um feitiço que pode te salvar é considerado imperdoável, Mas o que se fala é que é... Na verdade, eu... Me corrija se eu estiver errado, mas eu não sei se deixei isso explícito em algum momento, mas as artes das trevas corrompem você, né? Então... É tipo o lado negro da força, né? Isso, dá uma corrompida. Isso. Dá uma corrompida, é bem essa parada de lado negro da força. Porque... Mas assim, qual que é a diferença de um Auror, que é um policial como um bruxo usar as maldições imperdoáveis... Mas não pode usar também, né? Mas teve uma época que pôde. É. Então, eu ia te perguntar isso, quando que parou de... Quando é que foi declarado que era imperdoável? Porque no mundo do Harry Potter, se você usa uma magia de perdoável, você... Ascabando direto, né? Você vai preso. Foi 1717, se eu não me engano. 1717, quando o Ministério da Magia foi estabelecido, aí eles... Porque antes do Ministério da Magia tinha o Conselho dos Bruxos, e tal... E aí quando o Ministério foi estabelecido, um governo com o Ministro da Magia eleito por voto popular e tal, algumas novas leis foram trazidas e aí trouxeram essa de que as maldições são imperdoáveis. Por que elas são imperdoáveis? Porque matar um bruxo, você pode matar... Lançando uma pedra. Certo? Por que é imperdoável? Porque você não consegue se defender com feitiço. Não existe um feitiço que para a maldição da morte. Sacou? Tem que esquivar. Caraca, velho. Assim, você pode igual o Voldemort duelando com o Dumbledore lá no Ministério. O Dumbledore mete a estátua na frente, mas ele está metendo uma estátua na frente do feitiço. Tá ligado? Ele não tem como se defender com uma magia daquela magia. Então por isso é imperdoável. E dessas imperdoáveis, tem três no jogo. Três. Tem mais? Tem mais? Imperdoáveis tem só essas três. Existem maldições e maldições imperdoáveis. As imperdoáveis são essas por essas características de ser indefensável. Então a gente está falando dessa daí que... Essa imperdoável que mata é exatamente a avada. Isso. É só essa. As outras é mais... Cruciatus é... Controlo de altura, né? Impero é controle de mente. Controlo é controle mental, né? Isso. Caraca, pelo bagulho tem toda uma... Uma estrutura, né? Muito legal, né? Então eu te falo. Então assim, a cheirada desse negócio do universo de Pandora, você ficou muito animado quando anunciaram o jogo. Porra, demais, velho. Demais. E assim, eu... a cada segundo desse jogo eu piro um pouco mais. Ah, foi o que eu imaginei. Porque... Que bom, porque assim, eu falei isso, que eu disse assim, é... Na análise que eu fiz, eu falei, cara, se você é fã, pode... Vai feliz, entendeu? Não, é um prato cheio, cara. É um prato cheio, assim. Tem muita referência, tem muita coisa da história que você bate o olho e você fala assim, cara, pô... Primeira referência, você vai ser... Chega em Hogwarts ali, você é selecionado, aí a professora vai te levar... Você vai no Gringote, por exemplo, né? Exato. Mas não, a professora vai te levar ali, né? A vice-diretora vai te levar, aí tem um quadro lá de um búfalo em cima de um cara. Ah, o Barufio, tal, tal, tal. Isso é citado no primeiro livro numa aula de feitiços, tá ligado? Aí você vê aquilo, você fala, meu Deus, isso tá lá no primeiro livro, sacou? Então tem várias referências, várias coisas que são muito legais e eles colocaram de uma forma muito natural no jogo, sacou? Tipo, seja em personagem explicando com cutscene, seja em puzzle, no mapa, tá muito legal. Cara, tu que manja, o que o professor Figg leciona? Cara, eu não entendi ainda, porque a gente, os outros explicam o que eles fazem. É, mas tem alguma coisa, o professor Figg, que é o ponto do jogo ali. Eu não entendi também o que ele leciona. Pra mim, ele tá só como mentor mesmo, eu quero descobrir isso. Tipo, o que ele ensina, sabe? E a gente foi lá, olhou, deu uma olhada nas lousas dele, né? Não dá pra entender. Não dá pra saber o que tá escrito ali. Mas cara, você falou disso daí, eu falava isso direto, porque pra mim que só via os filmes, via assim, uma vez, duas vezes, sei lá, entrar em Hogwarts e poder explorar Hogwarts, já foi incrível, porque é uma sensação que você não consegue ter nos filmes, você não explora Hogwarts nos filmes, você passa com os personagens. Cara, você pode literalmente parar, inclusive o jogo todo, dá pra ver que o capricho foi centrado em Hogwarts. Dá pra assim, mapear primeiro Hogwarts, depois Hogsmeade e depois o resto. porque Hogwarts, cara, é notório o contraste de qualidade que tem Hogwarts e o resto do mundo. É impressionante. Iluminação, as texturas das paredes, o chão, sabe? É tudo projetado pra vocês, né? Cadê o texto incrível? Não, é... E quando o personagem logo ele chega, ele fala, tava ansioso por esse dia, eu sempre esperei por isso, sempre quis isso. Já gera aquela coisinha nostálgica no fã, né? Fala, pô, realmente, eu sempre quis estudar aqui, sempre quis estudar em Hogwarts, né? Então eu acho que o jogo, ele sabe pegar onde tem que pegar, sabe? E o resto é bônus. O resto é bônus. Aí quem conhece muito, vai pirar. Quem conhece mais ou menos, vai pirar. Exatamente. Quem não conhece, vai ficar encantado. Você entendeu? É isso, esse jogo é interessante, porque eu falei isso também, se você não viu Night of Harry Potter, eu ainda acho um ótimo jogo pra você. Não é que é um jogo que você precisa conhecer o universo pra gostar. Então, é uma porta de entrada também pros filmes, pros livros, pro cara, né? Porque ele pega o tema, Hogwarts, Harry Potter, que é gigante, só que ele tem todos os elementos de vários jogos que fazem sucesso. Sim, exatamente. A gente fala muito que... Tu é dos games? Tu joga uns games? Cara, eu jogo, mas eu não sou assim, tão... Mas tu jogou The Witch? Eu comecei, mas eu não fui pra frente. Beleza, mas Hogwarts, ele pega muita coisa. Pega muito The Witch. Pega muita coisa, de muito jogo de mundo aberto, e ele consegue fazer isso bem legal. Bem legal. É o que eu falei, assim, o mundo aberto de Hogwarts Legacy, ele não é o melhor que as pessoas já viram em games. Mas em questão de ambientação, ele é fantástico. Fantástico. O que se propõe no mundo de Harry Potter, ele entrega tudo. É. Ele não é um mundo aberto, tão mundo aberto, né? Ele tem algumas limitações. O Hogwarts Legacy. É um mundo aberto. É um mundo aberto, assim, é. Mas é que ele não é tão grande quanto outros que tem, mas eu acho bom assim, às vezes você... Às vezes fica muito grande, fica muito grande, só que é necessário. Você nem explora. É, você acaba explorando. E, pô, a parada da... Da... Vassoura é ótima, sabe? O gameplay da Vassoura é mó legal, é fácil de logo mover, fazer as coisas e tal, e é... Cara, você... No início ali, quando eu joguei aquela demo lá, você deve ter jogado também, né? É... Que a gente pega a Vassoura e sobe e virró a água de cima. É irado. É muito irado. Só a pena que não tem quadribol, né? Uma pena, mas, cara, eu acho que vem DLC. É, eu acho que não deu tempo dele fazer. Eu acho que é. E eu acho que, assim, além de não ter dado tempo, eles talvez não tenham conseguido chegar numa mecânica funcional o bastante pra rolar. Sabe? Tipo, pra rolar dentro do game e falar, tipo assim, pô, vou jogar um quadribol aqui. Sacou? Então, eles acham que preferem lançar separado. E, pô, eu acho que são várias possibilidades. Dá pra fazer uma DLC de Torneio Tribruxo, por exemplo. Dá pra fazer muita parada. Fazer uma DLC de quadribol. Fazer muita coisa. São quantos anos exatamente antes do Harry Potter esse jogo? Cara, o jogo se passa em 1890. Ali é 100 anos, né? 100 anos. É, 120. Deve ter uma DLC ali projetando o início de algum personagem conhecido. Pode, pode ser. Pra chamar atenção. Pode ser, sim. Alguma coisa do tipo assim. É porque nessa época aí o Dumbledore tava vivo já, não? Dumbledore entra em Hogwarts dois anos depois do jogo. Aí, aí. Pronto. Pô, ia ser nada. Opa, ia ser nada. Mas o teu amigo ali é o Dumbledore. O Dumbledore. Ele vê ele crescendo. O Tom Riddle, a época do Tom Riddle também. Imagina, você tava numa época que, cara, muita coisa aconteceu quando o Tom Riddle tava naquela escola ali. Naquele período. É algo que eles... Porque eles procuraram nesse jogo se afastar da história principal. Sim, sim. Mas eu acho que pra fazer franquia, eles poderiam... Com cuidado. Eu acho que... O que eles... Qual foi a vibe deles? Eles falaram assim, pô, vamos fazer. A gente vai pegar um universo conhecido, mas vai criar uma história original. Uhum. E aí a gente se afasta cronologicamente e se rolar bem, a gente vai se aproximando. Isso, sim. Sacou? Vai se aproximando da história na linha cronológica. É, porque tem uma coisa que a gente até comentou aqui, né? A gente falou na live que poderiam fazer o Harry Potter, Hermione, só quer um orçamento que é mil, sobe pra cinco milhões. Porque você vai ter que pagar direito de imagem do Daniel de novo. Outra coisa, o Daniel tem essa parada de não querer fazer mais o Harry Potter? Não sei, não sei. Ah, cara, assim, não é que ele tem essa parada de não querer fazer mais. Mas como ele ficou muito marcado com o papel, eu acho que ele tem preferência pra outras coisas, sabe? Mesmo que bem menores. Mesmo que bem menores. Ah, ele faz muita coisa alternativa, realmente. Faz muito teatro também. É, então ele já... Cara, falando de Hogwarts ainda do jogo, eu acho uma coisa excelente que eles fizeram. Faça o teste, vocês que estão em casa e estão jogando Hogwarts, façam o teste. Qualquer ponto do mapa que você for e você direcionar pra Hogwarts, você tem uma imagem incrível da... Qualquer canto do mapa, é impressionante. Eles falaram, pô, cara, eu vou projetar aqui meu mundo aberto que qualquer ponto que eu fui olhar vai ser uma visão pica, porque o centro é ali, né? O jogo é ali, é Hogwarts. Tem que ser... Cara, achei sensacional. É irado. Pô, tem uma coisa que eu fiquei chateado com o jogo, não poder mergulhar, cara. É, pois é. Porque tem coisa do Lago Negro, né? A gente sabe que tem. Eu fiquei assim, cara, imagina poder mergulhar. Fazer o feitiço da bolha, né? Pois é. Ele até mergulha, né? Ele é... Mas você não fica lá. Você não vê, você não vê. Tem até uma quest da menina que ela pega o negócio do avô lá, que tá no lago, que é bem legal nessa hora. Que é bem delícia, né? É bem delícia. Eu falei, nossa, fui iludido total. Falei, vou mergulhar e pá, e não mergulhou, de fato, vem do lago, né? Mas eu acho que não torna o jogo... Não, porque tem espaço pra não ter o jogo. Não tem o Spectre Patrona. O Spectre Patrona é um dos feitiços mais famosos, né? Pois é. E ele visualmente é irado e não tem. Não tem. Porque eles iam ter que arrumar a justificação pra ter demendador, né? Porque pra que o cara vai prender o Patrona sem ter demendador? Mas aí um Hogwarts 2... É, então, exatamente. Eu gostei muito, muito da Sala Precisa. Eu achei que foi você vai fazer um certo Inside Quest que ela vai aumentando. Cara, a animação da Sala Precisa se modificando. Era muito bem feito, né? Não, eu passei horas... Montando o The Sims? Horas, mano. Eu passei horas decorando o bagulho. Horas, horas. Eu falei pra galera... Eu tava na live, a galera... Pô, você vai ficar até quando decorando? Eu falei, irmão, eu vou ficar decorando. É meu momento, cara. Me deixa, tá ligado? Eu vou ficar decorando e ficava mudando parede, fazendo e tal, porque ficou muito legal. É porque você... Na missão que abre a Sala Precisa, você ainda passa pelaquela sala dos objetos... Esqueci, como é que é o nome disso aí? Ah, dos objetos guardados lá, né? É, que fica lá, né? Que é de todo mundo, né? Todo mundo consegue acessar ela até... Mas eu tenho uma crítica também do jogo. Eu acho que eles perderam a oportunidade de toda vez que a gente puxar a vassoura tocar a musiquinha. Ah, lógico. Pô, cara. Tipo, podia ter, né, cara? Fica mó silêncio, aí fica só o ventinho. Tipo, todas as vezes. Pô, mas é legal quando você coleta as páginas, aí toca a musiquinha. Toca a musiquinha. É, quando você coleta a página, ela dá o início da musiquinha, assim, é bem da hora. Cara, me fala, você é conhecedor muito mais do que todos nós. Nesse jogo, quais personagens ali existem no Harry Potter? Tipo, dos personagens novos. Eu sei que tem o Pirraço quase sem cabeça. Aham. E o diretor, né? O Black... Ele é, né? Ele é o quê do Sirius, ele? Ele é... Cara, tataravô, mais ou menos assim. Ok. E tem o... Como é que é o nome do menino que é cego? O Minis Gaunt. O Minis. O Gaunt. O Gaunt. A família tem, né? Aham. A família tem, mas aí tem outras famílias também, né? O Weasley tem, né? O Black, o Weasley e tal. Mas esse é o Frey Gorducho, o Barão Sangrento, o Dona Cinzento, que é fantasma, né? Tá ali faz tempo. Própria raça, mas isso que é legal, que eles criaram muita gente nova. Essa quest que eu te falei, vocês não chegaram ainda, mas é um também que tem. É, então... Vocês vão chegar numa quest aí que... Mas, por exemplo, a professora Weasley, ela não existe no canônico. Nunca foi citada. Nunca foi citada. É nova. É nova. Igual o Garrett, né? Tem outro Weasley, né? Tem vários Weasley, né? Isso. É, e essa é uma coisa muito legal do jogo. Essa possibilidade de expandir, sabe? Uhum. Porque a Weasley, você conhece só a família do Ron ali, algum parentesco um pouquinho que é citado e acabou. Uhum. Tu, cara... Então, eles botaram... Aí eu tive essa percepção, mas você que conhece muito mais o Fundo Harry, pode falar. No início, quando você vai puxar pelo seletor, você basicamente pode escolher a sua casa. Pode. Sendo que no... Nas obras não é assim. Ele detecta a sua casa e tal. Uhum. É... Você acha que eles fizeram isso porque o povo ia ficar muito puto de casa dela, que não é deles? Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que o lance da casa é muito forte, né? A identificação, igual a gente estava falando. Então, eu acho que não poder escolher seria uma parada que a galera ia reclamar bastante. E aí, eles falaram, pô, vamos deixar a galera escolher a casa e tal. E assim, tem aquela... É, pode levar pro lado de... Tipo, ah, do Harry. O Harry... Por que que ele não foi pra Sonserina? Por que que o Chapéu identificou a diferença dele pro Tom Riddle, já que ele via tanta semelhança entre os dois? Justamente porque o Harry pediu pra não ir pra Sonserina. Então, assim, a escolha que torna ele diferente e tal. Não é exatamente o que ele pediu pra não ir pra Sonserina que ele foi pra Grifinória, não é isso? A escolha... O lance de escolher, de não querer seguir um caminho que ele achava que era ruim, já tornava ele diferente do Voldemort. Então, tem esse lance do poder da escolha, sabe? Mas também não rolou com o Neville, por exemplo. O Neville pediu pra ir pra Lufa-Lufa. O Neville pediu muito pra ir pra Lufa-Lufa e não foi. Porque, né, ele tinha pavor de ir pra Grifinória porque a casa dos corajosos ele era muito medroso, coitado. E aí ele tinha medo de não... da avó dele, de, assim, de não... entender as expectativas da avó, né? E aí ele pede pra ir pra Lufa-Lufa, só que aí o Chapéu falou não, meu irmão, você vai pra Grifinória. O teu lugar é lá. Então, tem muito isso, né, das duas coisas. Cara, isso é louco porque são sete, sete, oito filmes do Harry Potter. São oito filmes. Oito filmes que tem o parte 1 e o parte 2, o último. Dicas da Morte para o time 1 e o parte 2. Cara, eu sei que é difícil pra você. E provavelmente você vai dar uma respostinha sabugada, vai tentar sair. Mas, por exemplo, você cobre uma franquia. E isso é um bagulho que é, assim, é difícil porque você tem que estar o tempo inteiro renovando, criando. Mas a gente sempre tem o preferido. Um filme, um spin-off, um personagem. Eu queria saber qual é o seu filme predileto da franquia e o personagem, o que você mais gosta. Ah, eu não tenho... Não tem não? Você fala? Não, o meu filme preferido é Prisioneiro de Azkaban. Gosto muito dele. É o seu também, né? Não, o meu livro. Não, o dele é o livro. Eu odeio. É, ele não gosta do meu filme. Não, o meu filme preferido é esse, se tratando de filme, mas o meu livro preferido é Enigma do Príncipe. Tá. Agora, o meu personagem preferido é o Dumbledore e o Sirius Black. São meus dois personagens, assim, que é o... Ápice, que eu também acho a morte do Sirius horrível. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Eu também gosto muito do Sirius. Eu gosto do Snape, pra caramba. O Snape é foda? Eu acho ele muito foda. Não, todo mundo... O Snape, ele divide amores e ódios. O Snape fica todo afranquecendo um cuzão absurdo. É por isso que eu gosto dele. Mas assim, de graça... De graça. Não tão de graça. Não. É explicadinho. Não, é explicado. Mas tipo, o Harry, cara... O Harry não fez nada. O Harry não fez nada. O explicado é, mas é que ele desconta em pessoas que não tem nada a ver. É, esse que é o negócio. Maltrota é criança. Maltrota é criança. Não, mas peraí. Crianças superpoderosas. Mas crianças. Eles aguentam, pô. Eles são bruxos. Tem tudo magia. É, tem que pô. Pelo amor de Deus. Sacanagem. O Snape é um personagem discutivelmente incrível. Como personagem? Uma coisa é você achar o personagem irado demais. Outra coisa é gostar, né? Tem quem goste. Ok. Não julgo. Eu odeio ficar julgando o personagem que os outros gostam. Você gosta do Snape, irmão? Tudo bem. Beleza. Eu acho ele um personagem muito irado. reconhecendo ele ser cuzão do jeito que ele é. Mas eu acho que se ele fosse diferente, não seria ele, tá ligado? Não seria o personagem que ele é. Sim, sim. Sacou? A minha sogra tá lendo Harry Potter pela primeira vez. Ela tá lá em casa, né? E tal. Tá lendo Harry Potter pela primeira vez. Nunca leu nada. Nunca viu os filmes. Aí ela... Eu tava fazendo uma live lá um dia e tal. E aí tinha a meta e tal. Falei, pô, se bater a meta... Aí minha sogra mandou... Ah, se bater a meta, eu vou ler Harry Potter. Aí ela gosta muito de ler, tipo, contos de vampiros, essas paradas e tal. Vou ler Harry Potter. Aí eu falei, é louco. Aí bateu. Aí ela começou a ler. Cara, ela devorou os livros. Devorou ela. Eu saí agora de casa. Ela tava na Batalha de Hogwarts. É legal. No último livro. Falou assim... Não acredito que o Fred morreu. Como assim o Fred morreu? Aí chegou no... Quando chegou no Enigma do Príncipe, né? No anterior. Ela falou assim... O Dumbledore morreu. Eu achei que só o ator morria. Eu sabia que tinha morrido, mas eu achei que era o ator. Não o personagem. E tal. Esse Snape é um vagabundo. Ela encheu a boca pra falar que o Snape era um vagabundo. Eu ri demais, né? Mas ela tá curtindo. E é muito legal ver quem tá tendo contato a primeira vez. E tem... Não tem, assim, a percepção e a opinião meio que... Vamos dizer, entre aspas, poluída. Porque tem uma convenção da galera. E ela... Pô, detesta o Snape. Eu quero ver quando ela chegar no finalzinho, né? De ver ali as lembranças. Se ela vai mudar de opinião ou o que vai acontecer, né? Não, mas quem que era mais cuzão? O Snape ou o pai do Harry? Ah, cara... É que o pai do Harry a gente não viu muito, né? Esse que é o negócio. Ele morreu, né? Mas o que a gente viu já foi o bastante. Não, ele... Não, ele era... Ele era um baita cuzão quando eu era adolescente. Era... Era um baita cuzão. Mas assim... Se eu vou falar, a galera vai... Já vou falar. Já tô cancelado mesmo. A galera... O Snape, mano, era um cara que... Ele também andava com uma galera que fazia arte das trevas e tal. Então... Você fica parando pra pensar... Era de graça? Totalmente gratuito que o pai do Harry fazia com ele? Era. De graça. Tipo, o cara tava lá só porque o cara existe e vou lá zoar o cara, tá ligado? Zoado. Mas... Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu não sei se... Eu sei se também, Fernando e tal. Vocês do chat também. Eu, às vezes, creio que eu tenho um traço... A minha personalidade eu me sinto um assassino. Por quê? Porque eu sempre acho os bagulhos do mal muito mais maneiros. Não, a mais maneiro sempre é, né, cara? Star Wars. O Darth Vader é muito mais foda do que o lado bom da Kisidane, o lado bom. Que o mal vença. Muito bom agora. O Harry Potter... Pô, as magias mais maneiras que não pode usar. Eu quero lavar o Avada Timate aí que é muito legal. Por que que será, né? Que o... Cara, eu... Ah, mas você torce no livro pro Harry usar as maldições, né? Eu, pelo menos, torci. E quando ele usa, porque ele usa não só uma, mas duas. Ele usa Império, ele usa Cruciatus. E aí, quando ele usa o Cruciatus da primeira vez, ele... Ele usa e tal. E aí, a Bellatrix fala assim, ah, raiva justificada não faz o feitiço ser tão bom. Você tem que querer. Aí, o Comensal lá cospe na cara da Minerva e aí, ele dá-lhe um crucio que tira o cara do chão. Aí, você fica aí, pô. O Harry tá usando maldição imperdoável. Era isso que eu queria ver. Tô cansado de expeliar. Os match a porrada mesmo, meu filho. Pois é. É que assim... Pô, é muito bom, cara. Não, cara, porque o que acontece? Eles fazem uma construção tanto do Dumbledore quanto do Voldemort muito absurda pra mostrar o quão poderosos eles são. E assim, o Voldemort, então, é uma coisa de louco. Tipo, é o mago mais poderoso. Olha o que ele fez. Ele dividiu a alma dele. Ele sabia tudo. Então, por isso que o final, pra mim, é meio... Eu acho que tinha que morrer os dois, cara. Cara, o Harry era uma horcrux, cara. Tava, cara, você tem que... Ele é a horcrux. Ah, só tira o bagulho, sabe? Eu achei... Então, mas é aí que tá... O que é muito da hora da história, velho. Ele ia morrer. Inicialmente, ele ia morrer. O Harry ia morrer. O Harry só não morre. Porque lá em Cálice de Fogo, o Voldemort, na completa ignorância dele em coisas que ele não julga importantes, ele comete o maior erro dele, que é usar o sangue do Harry que tinha a proteção da mãe dele. Sim. Tá ligado? Contra o próprio Voldemort. Então, ele prende o Harry, tá ligado? Então, ele mesmo faz o Harry ficar vivo, sacou? Tipo, o Harry ia morrer. Até aquele momento, o Dumbledore tava planejando as coisas pro Harry chegar lá, se entregar e ir de arrasta pra cima, meu irmão. Se sacrificar pelo mundo bruxo. Mas, é muito da hora o lance dele, do próprio Voldemort, ferrar com tudo, tá ligado? Tipo, não é um superpoder do Harry. É a burrice do Voldemort. Não é que o Harry é, nossa, superpoderoso e por isso ele sobreviveu. Não, ele sobreviveu porque o Voldemort é um burro. Ele, na ignorância dele, na ganância dele de destruir o Harry, de querer ser o maior e de... Ele se destrói. Tá ligado? Eu acho que isso é irado, cara. É muito legal. Assim, teve o... Dumbledore, né? Ele mudou a torre, né? Mudou a torre no qual? No terceiro? No terceiro, é. Ah, então acho que isso contribuiu pra eu odiar mais ainda esse filme. Porque assim... Mas aí o cara tinha morrido e não tinha como. Exato, porque assim, o ator anterior... Richard Harris. É sensacional. Sim. E aí, o problema não foi nem o ator. O ator é ótimo, o Dumbledore. O problema é que parece que mudou a direção do personagem. A direção. É. E o Dumbledore era aquela coisa serena, assim, mestrioda, tá ligado? Tipo, sempre acima de tudo, sempre à frente de tudo, não sei o quê. E depois virou... É imagino um sábio, né, cara? É, e aí mexeram nisso, né? É, é que é o seguinte, os filmes, eles mudam as direções, né? Os dois primeiros filmes foi o Chris Columbus. E aí, pô, o Chris Columbus, ele tem essa vibe mais infantil de dirigir as paradas, né? Tanto de os que esqueceram de mim, Gremlins e tal. As paradas mais... Bobinhas, vamos dizer, né? E aí, o... Chegou em Prisioneiro de Azkaban, toma-lhe Afonso Cuarón. Que mudou totalmente a vibe, deixou uma parada mais adulta e tal, mais séria. E eles quiseram passar... Aí em Cálice de Fogo, por exemplo, que pra mim, eu acho que é a forma... Que o Dumbledore é... Eu vou usar a palavra pior dirigido, mas não necessariamente pior. Ele é dirigido da forma mais diferente possível pelo Mike Newell, que é um diretor muito mais enérgico, sabe qual é? Tipo, de pauleira mesmo. Então, ele pega naquela cena, por exemplo, que no livro é... Harry, você colocou o seu nome no Cálice de Fogo? Perguntou o Dumbledore calmamente. Sim. E no filme é ele... Harry, você colocou o seu nome? É o Revolta Mônica. E a galera ficou assim... Como assim, gente? Mas qual que é a parada do cinema? Ia passar a urgência, a gravidade da parada, colocando o Dumbledore pra colocar calminha e sereno, daquele jeito que ele era nos dois primeiros filmes? Talvez não. Pra quem conhece o personagem? Sim. E pra quem não? É aquela... Aí a gente entra naquela história de não cair no erro que Animais Fantásticos caiu. De fazer as coisas que... Só pra quem conhece. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que muda... A direção muda muito. Você... É... Você... Foi... Você viu a peça de teatro do Harry Potter? Infelizmente, ainda não. Nunca veio pro Brasil, né? Nunca. Só tá em Nova York, né? Só, só. Tá em Nova York, tá em Alemanha, se eu não me engano. Se eu não me engano, também foi pra Austrália. Não é o nome? É... Harry Potter and the Cursed Child. Cursed Child. É canônico, né? Canônico. Mas você sabe... Tem livro disso? Tem o roteiro da peça. Tá. E você já viu tudo? Não é um livro romanceado. Mas você já viu tudo? Já, já. São os pessoas... É o que esse negócio? Cara, é a história... É a história que se passa depois do final de Harry Potter ali, focado nos filhos dele. Ah, focado nos filhos. Isso, é. Tá. Na realidade, em um filme mais específico, né? Que é o mais novo, que é aquele da plataforma aqui no filme. Ele fala, ah, e se eu for pra Sonserinha, papapá, é focado nesse filme. E spoiler, ele vai pra Sonserinha. Pô, se eu for real, eu falo assim, eu acho bom você não ir não, tá? Eu acho melhor você não ir, hein? Não, cara, assim, se você for, tudo bem, mas aí você tem que procurar outra casa pra morar e tal. Isso aqui. No meu teto. Aqui em casa, irmão. É tipo você torcer pra um time e seu filho... Imagina, seu filho vascão. Tá louco, tá maluco. Porra, aí não dá, aí não tem como. Não, cara, e assim, isso é uma coisa que a gente vê que é... Isso aí, por isso que eu acho que tem uma coisa interessante aí, porque você brincar com a questão do filho do Harry ir pras trevas é muito legal, né? E pode ser algo que seja explorado em algum momento. Porque, por exemplo, os Weasleys, são 300 mil Weasleys, todos são na Grifinória. Todos. Sabe qual é? Tem que ter um pra desviar, né? Mas tanto que o chapéu também vai falar, ah, mais um. Grifinória, vai. Já sei, já sei. Já sei. Vai lá, vai lá. Né? Não, eu gosto... Eu, cara, é que assim, Criança Amaldiçoada... Porra, tem muitos pontos que você fala assim, meu irmão, não. Tá. Porque, tipo assim, foi estabelecida uma parada... Assim, Viagem no Tempo, por exemplo. Pô, Viagem no Tempo de Harry Potter, ali em Prisioneiro de Asking, ela é muito bem estabelecida. Muito bem. Com paradoxos já conhecidos, ah, do paradoxo de Bootstrap e tal. Aí você vai ver em Criança Amaldiçoada, isso tudo vai por água abaixo. Tem muita Viagem no Tempo, não é? Tem. Tipo assim, né? E não é com roda... É com vira-tempo. Mas com outro tipo de vira-tempo, um vira-tempo melhorado. E, cara, eu adoro Viagem no Tempo. Sinceramente, eu adoro Viagem no Tempo e... Mas ali, em Criança Amaldiçoada, eu achei uma... Sabe como você acha uma narrativa meio... Querer repetir uma parada que não tinha necessidade? Então, mas isso nem é... Isso pra mim é o de menos em Criança Amaldiçoada. Eu até consigo engolir a viagem no tempo deles, sabe? Mesmo ele voltando muitos anos e, tipo assim, evitando morte de quem já morreu. Ah, isso é loucura. Isso não tem como. Tipo, não tem como. Viagem no Tempo também não tem como, né? A gente tá falando de um universo fictícia. Mas, tipo, tem uns... Não, não, não. Não sabemos. Não sabemos, não sabemos. Não descobrimos ainda. A gente não pode ficar nessa de... Não, mas Viagem no Tempo é assim. Tem vários paradoxos, enfim. Mas no universo de Harry Potter, o que tinha sido estabelecido era um. Sim, entendo. Sim. É disso que eu tô falando. Não estou cagando regra de ficções aqui. É... E aí, chegou a Inglês Amaldiçoada diferente. Ah, mas aí tem a filha do Voldemort. Aí, tipo, pô... A filha do Voldemort, mas é assim... Que é a filha... Ela também não tinha nariz? Ela tinha, ela tinha. Ela tinha. É a filha do Voldemort. Quando que ele parou pra fazer filha, gente? Então, ele e a Bellatrix tiveram um caso... Era a Bellatrix? É, pô. É filha da Bellatrix, velho? É filha da Bellatrix. Nossa, deu um monte essa criança aí. Ela era. É a criança amaldiçoada. Ah, ela que é a criança amaldiçoada. Isso, é. E assim, é meio ambíguo. A criança amaldiçoada pode ser tanto ela, quanto o filho do Harry. Porque o filho do Harry, ele chega com uma fama na escola de... Porra, é o filho do Harry Potter. O moleque não é bom em quadribol, ele não gosta de quadribol, ele vai pra Sonserina. A galera fala... Você é filho de quem, meu irmão? Do Harry, você não é. Tá ligado? Então, é a criança amaldiçoada nessa questão e a outra criança amaldiçoada que é a filha do Voldemort e tal. O moleque, ele fala... Porra, meu pai nasceu com todos esses talentos aí inatos. Porque ele tem todos os talentos inatos, né? Eu não. Eu não. Eu sou um moleque normal, então eu estou achando essa parada aí. Exatamente. Cara, eu posso ter perdido essa parte do filme, mas por que o Voldemort não tem nariz? Na realidade, ele não tem nariz porque, assim, quando ele perde o corpo lá em Pedra Filosofal... Em Pedra Filosofal, assim, no início do livro, né? Antes, né? Tipo, antes, né? No início do livro ali, o Dumbledore está falando... Ah, o que aconteceu? É verdade. Papapá. Que se passa em 1981. Ele, de tanto, assim, mexer com a magia das trevas, ele já estava meio baqueado, né? O corpo dele já estava meio sofrendo umas... É, os roucos, né? Devolveu as almas dele. Já estava meio sofrendo uns reflexos, mas ele ainda tinha nariz. Quando ele perde o corpo, a parte dele que estava viva se refugia numa floresta, mas só que, assim, ele precisava se manter vivo. Não era só porque estava ali e tal que não... que era só isso, que era só viver e já era. Então, ele possuía criaturas para poder se alimentar. As criaturas não sobreviviam. Comumente, as criaturas que mais aguentavam a possessão dele eram as serpentes. Então, assim, ele possuía muitas serpentes. Elas morriam, mas elas duravam mais. E aí, quando ele vai retornar, parte do que ele usa para retornar é o veneno da Nagini. Ele usa, inclusive, quando ele tem aquele corpinho rudimentar, sabe? Do que o rabicho está cuidando e tal. Ele usa... Parte do que ele se alimenta é veneno da Nagini. É veneno da Nagini com sangue de unicórnio e tal. Então, por isso ele tem aquela aparência ofídica. Caramba, mas isso é explicado aonde? Cara, isso, assim, está nos livros. Nos livros tem ali, né? Os detalhes e tal. E eles explicam... Assim, não está explicado. Ó, o Voldemort tem essa aparência por isso. Tá, eles contextualizam isso e você liga os pontos. Entendi. Cara, que loucura. E você... Mas você foi no Parque de Holanda, né? Foi, foi, foi. Você achou irado? Eu achei irado. Cara, era assim... Ir para o parque era o maior sonho da minha vida, né? Eu tenho até uma história engraçada com isso. Porque quando eu soube que ia fazer o parque, eu tinha 15 anos. Uhum. Né? E aí eu falei assim... Ah, irado. A cabeça do jovem, né? Irado, pô. Vou começar a trabalhar ano que vem, com 16. Vou juntar grana. Quando eu tiver 18, eu estou lá. Spoiler. Chegou 18, eu estava fodido. Não tinha grana. E aí eu falei assim... Nossa, cara. Era uma parada muito distante. E aí começar a trabalhar com criação de conteúdo de Harry Potter, que me trouxe a oportunidade, assim. Então, todas as vezes que eu fui para lá, eu fui a trabalho. Não foi nenhuma vez que eu falei assim... Nossa, vou viajar para o parque do Harry Potter, estou gastando uma grana para ir. Não, foi todas a trabalho. Pô, mas melhor ainda, na verdade, né? Pô, é muito, muito. A primeira vez que eu vou, por conta, vai ser agora. Ah, legal. É. E aí, assim, incrível. Para mim foi uma das experiências mais insanas da minha vida, assim, sabe? Foi a materialização de tudo que eu sempre vi, vivi, li na minha vida diante dos meus olhos. Então, eu olhava as coisas e ficava assim, tipo... Eu não acredito que eu estou aqui, sabe? É, deve ser uma sensação muito louca. Irado, irado. Cara, Harry Potter, beleza. Você é o cara do Harry Potter. Qual seria a sua segunda franquia predileta? Porra, Star Wars. Star Wars. Se você não cobrisse, seria Star Wars? O que você faria? Cara, não. Se não fosse Harry Potter, o que você faria? Tipo, igual o seu canal, você faria com essa outra? Nada. Sério? Sério, porque assim... Assim, voltando para aquele cenário de começar a falar de alguma coisa. Aham. Eu só comecei a falar de Harry Potter porque era uma coisa que eu sabia muito. Tá. E as outras coisas eu gosto, eu sou fã, mas eu... Pô, tem um amigo que tem um canal de Star Wars. Eu direto falo para ele assim, pô, véi, como é o nome daquele bicho lá e tal, tá ligado? Não guardo as coisas, não guardo o nome, não guardo... Tem isso, né? Você gosta da parada, você vai armazenar muito mais. Isso, assim, eu gosto muito de Star Wars, gosto muito mesmo, mas por exemplo... Ah, saiu as paradas, as animações lá, né? Tem o Clone Wars, que é antigo e tal. Falei, cara, vou assistir e tal, mas putz, não me pegou, sabe? Não me pegou. Embora a história seja muito legal, que eu já vi conteúdos dele sobre, eu preferia assistir os conteúdos dele do que assistir a parada. E... Então... Se fosse naquele tempo, nada. Nenhuma outra coisa. Hoje em dia, eu posso me aprofundar em qualquer coisa. Hoje em dia, como criador de conteúdo, se eu pegar e falar assim, pô, vou fazer um canal de cinema. Não vai ser, obviamente, um canal, tipo, técnico, né? As paradas técnicas, seria mais coisas que eu gosto de um ponto de vista de fã, sabe? Pra cobrir de ponto de vista de fã. Então, hoje em dia, acho que... Você falou que você teve filho? Teve filha? Tive, tive uma filha recentemente. E já tá pensando em como vai passar essa... Essa jornada de Harry Potter, como é que vai introduzir... Então, a Catarina, ela... Se ela não gostar de Harry Potter, ela vai me enrolar muito, porque assim, o quarto dela é pintura de Harry Potter. Que louco, né? As roupinhas dela tem muita de Harry Potter, mas as roupinhas, em minha defesa, foi tudo ganhado. Eu não comprei, não. Mas você falou, ó, se for dar, Harry Potter. Não, pior que não. A galera deu mesmo, né? E aí, pô... Eu acho que ela... Assim, ela vai ser criada num ambiente total de fantasia, né? Não só de Harry Potter, de tudo. É que você tá falando basicamente o que a gente tem com clube de futebol. Exatamente. Você tá achando com clube? Vocês gostam de futebol? Ah, então melhor. Não sou chegada. Você já pensou torcer pra um clube e ser fã de Harry Potter? Aí ia ser um dobro da preocupação, né? O que que você vai... Então, mas tem um problema, porque assim, a minha esposa é mineira. Aham. E ela é... Ela torce pro Atlético... Galo, né? Galo. Galo doido. Torce pro Galo e tal. E ela detesta o Corinthians. Ah. Detesta o Corinthians. E minha família inteira é corintiana. Mas por que ela detesta o Corinthians? Não sei. Nunca entramos nos detalhes. Eu não gosto de futebol, então... Ah. Ok, você detesta o Corinthians? Tá bom. Eu também. Não tô nem... A minha família inteira é corintiana. Roxos. Roxos. Certo. Alucinados. Não, a esposa pode odiar o Corinthians. Harry Potter, não. Não, Harry Potter, ela gosta bastante. Aí... Aí, assim, eu falo pra ela... Pô, Catarina vai ser corintiana. Aí ela fala... Não, não vai, não. Corintiana... É com ela o negócio de clube. Que doideira. Viu comigo é só... Só Harry Potter mesmo. E o negócio de casa? Ah, não. Ela pode ser... Qualquer uma. Pode ser qualquer uma. Qualquer uma. É mesmo. Tá certo. O povo fica muito puto ainda quando cai lufa-lufa pra eles? Fica. Não, quem conhece mais não fica. Mas quem é de fora fica. O lufa-lufa é o zoado? Não, até que a galera... Foi, na verdade, eu acho que eles foram... O nome eu acho meio tosco. Eles foram... Eu todo respeito a galera da escola. Eu acho meio tosco. Eles foram mal... É... Personificados nos livros com personagens relevantes. E o personagem mais relevante do lufa-lufa, se não me engano, é o Cedrico. Cedrico. Que, cara, eu nem lembrava que ele era da lufa-lufa. Então eles não ficam... Tipo assim, não é uma parada que... Ah, ele tá representando lufa-lufa. Ninguém me liga, entendeu? Entendi. Então assim, eles só botam... E todos os bruscos que aparecem lufa-lufa são personagens pequenos e tal. E, né... Eu acho que é meio isso. É, mais ou menos. Tem os personagens bons. Mas é aquela história. O problema... Eu acho que... Não é nem o problema. O livro, ele é total do ponto de vista do Harry, cara. É sim, exato. Tinha coisa que não dava pra ficar, sabe... Focando. Mas, pô, a lufa-lufa tem bruxos incríveis. Sabe? E... Eu acho que a Corvinal é até menos... Coitada. A Corvinal é menos favorecida que a lufa-lufa. É mesmo? E uma coisa interessante. Você falou o nome lufa-lufa é zoado, né? Por que que é lufa-lufa? Tipo... Hufflepuff é a junção de ruffle and puff. Que é uma expressão pra quando você faz um trabalho árduo e você faz, tipo... Sacou? Isso é huff and puff. E aí, uma das características da casa é o trabalho árduo. É o esforço. Tanto que eles são reconhecidos por isso. Então, vem daí o nome. E é tipo um bufar. E você pegar pra traduzir, é bufar. E lufar, em português, é soprar. Sinônimo de soprar. Então, por isso que é lufa. Entendi. Louco, né? A galera acha que foi só, tipo... Ah, vou pôr lufa-lufa aqui só porque é um nome legal. É que assim, tem outra coisa que eu não acho. Mas que bom, porque com a nossa localização de antiga, poderia ser Sopra-Sopra. Só pra Sopra. Não, podia, né? Deve ver que não foi. Porque eles buscaram, né? Podia ser fio-fio. Fio-fio. A gente tem Grifinória, o leão. A gente tem Sonserino, a cobra do mal. Porra, fora. A gente tem a Corvinal, que apesar do nome ser corvo, é uma águia. Uma águia. E aí, lufa-lufa é um texugo. Aí é foda. Aí quebra. Mas cara, quebra, né? Pô, mas o texugo dá um pau em um lixo maior, velho. Mas assim, você entende? Mas é um texugo. É um texugo. Mas sabe por que? O texugo pra gente no Brasil não é uma... Não, é exato. É lá. Aham. A gente tem que entender o regionalismo da parada. É lá. Pra gente aqui é um gambá. Pra gente é um gambazinho. Um gambá. Aí você vai olhar o gambá e você vai falar... Pô, peraí, né? Gambá, pô. É. Esse rato de lixo ali que é maior... Por que a Corvinal é uma águia? Cara, é porque a águia... Assim... O que... Isso não é... Não é certo, né? Não é definido. Mas eu suspeito que... Porque você usa o raven pra denominar coisas muito pretas. Raven hair. Sim. Cabelo cor de corvo, né? Raven claw. Claw é garra. Então a garra da águia é bem preta. Entendi. Então Raven claw... Então é... Porque Slytherin é tipo... Slyther... Deslizar. 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 É. Dentro. Slytherin. É, e tem até a referência do nome dos caras, né? Tem. Tem também. Tem também. E aí, pô... E Sly também é astuto, né? Tipo do começo ali da parada. Então... Eu acho que... Raven claw é águia por isso, né? E aí, como na tradução... Raven é corvo. É. Eles colocaram corvinal. Corvinal. E aí, deu essa imagem do corvo. Sacou? E do Raven também, né? Porque Raven claw... É, sim. Tipo, a galera imagina a garra de corvo, né? E não garra negra. Tipo, como... Fora que a... A cor do Lufolufo... A cor do Lufolufo, qual são as cores do Lufolufo? Preto e amarelo. É, e... Mas o que se destaca é sempre a porra do amarelo. Aí, assim... Grifinória é o vermelho, a Sonserina é o verde, a Raven claw é o azul, aí sobrou o amarelo. Falou, falou. Falou, falou. Tudo que... Sabe? Podia... A Sonserina podia ser amarelo. Aí não fazia esse de cobra também. Pô, as... Mas eu vou falar. Eu sou grifinório, clubista pra caramba, mas... As roupas mais iradas... Tudo que tem mais irado de Harry Potter é da Sonserina. É. Sim. Tudo que tem de mais irado. Preto e dourado é uma combinação... Preto e prateado. Verde e prateado é uma combinação grada, né? Baita combinação, cara. Baita combinação. Não, cara. Você olha, assim, tudo que tem roupa, tudo. Eu até tive uma vibe... Eu tive uma época ali, quando lançou Câmara Secreta, o filme, né? O visual ali do Lúcio Malfoy, apesar de ele ser cuzão, ele era estiloso, né? Sim. Você olhava assim, pô, nossa. Cara, olha que irada varinha serpente, puxa, faz... Eu fiquei meio assim, pô, será que eu não sou Sonserina, não? Nessa época, assim, tá ligado? Porque era uma vibe... A vibe mais... Visual da Sonserina era mais da hora. É, a Sonserina é sedutora. Ela é sedutora. Cara, no jogo, né? Você entra na sala comunale do Grifinória, é a mulher gorda no quadro. Abre lá, entra igualzinho o filme. E da Sonserina, você chegou a ver lá? Como é que é? O quarto, não. É... Ah, não, vi. É escuro. A cobra sobe, assim, cheirado demais. Vi, 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 vi. Cheirado demais, tá assim. E é tudo escuro, o quarto, né? É. Mais apagado e tal. E você agora com... Agora que o jogo saiu. Porque assim, vamos lembrar um detalhe que eu não tô vendo ninguém falar sobre esse jogo. É que esse jogo, ele é uma franquia adaptada de filme. E deve ser a melhor de todas. Porque todas as franquias adaptadas de filme são um lixo. Tinha uma época, entre 90 e 2000 ali, é tudo bem. Que eles não saiam muito. Saiu um filme, fazia porra de um jogo e era uma merda, né? E esse é de um filme, né? A gente tem que lembrar que o romance é de um filme. E uma adaptação muito bem feita. Você vai... Você vai zerar, não chegou a zerar ainda. Você vai explorar esse jogo a fundo pra fazer conteúdo também? Vou. Vou. É, a minha ideia, eu quero primeiro... Foi o que eu falei pra galera. Eu quero primeiro jogar ele o mais natural possível e tomar as minhas atitudes mais baseadas em mim mesmo e depois eu quero ir mudando pra ver... Tipo assim, ah, pô, depois eu vou pra Sonserino. Depois eu vou fazer um na Ufa Lufa. Só que depois eu vou fazer um na Corvinal. Pra ver qual é. Sabe? Pra ver qual é a diferença, pra ver... Mudar um pouco a vibe também, sabe? Tá com o tempo livre? Pior que não. É, é, é. Porque demora, né? Não, é, então... O jogo é longo. O jogo é longo. Mas se você quiser fazer tudo e com todos... Não, mas platinar eu vou fazer um só. Só no meu mesmo. Os outros eu vou só pra dar uma olhada. Mas os caras estão falando que devem demorar 100 horas. Eu acho que devem demorar 100 horas mesmo pra fazer tudo, né? Porque tem muita missão. Muita missão. Tem muita missão de coletar. Tem muita... Cara, justamente, no jogo tem os desafios de Merlin, né? Cara, o Merlin a gente sabe que é um... Não no universo de Harry Potter. Ele é um mago da história do Rei Arthur e tal. E assim, em todas as versões que colocam o Merlin, falam que ele é o mago mais poderoso, não sei o quê. No mundo do Harry Potter é o mesmo Merlin ou é outro? É o mesmo Merlin. Mas tem o Rei Arthur e tudo? Tem essas coisas? Tem essas... É porque é uma história britânica, né? Tem. É muito legal porque o que acontece no mundo... Então tem a Morgana também. Tem a Morgana Leifel. Ah, legal. Ela, inclusive, é uma personagem das figurinhas só pros churros. Aham. O que é muito legal do mundo bruxo, eles pegam o mundo real e as lendas, assim, do mundo real, elas são muito explicadas no contexto do mundo bruxo. Por exemplo, o monstro do lago Ness. Não sei se você deve ter visto no jogo, tem uma parte que você pega uma estátua lá do cavalo do lago e aí eles explicam. Pô, cavalo do lago é uma criatura assim, assim, assado. O maior cavalo do lago já visto é o monstro do lago Ness. Tipo, é uma lenda que existe no mundo real, né? Que a galera pira o monstro do lago Ness e aí eles colocam dentro da história de Harry Potter colocando no contexto bruxo. Tipo, não, realmente existe. É um cavalo do lago, tá ali quietinho, tranquilo. Merlin é a mesma coisa. Merlin realmente foi um bruxo muito poderoso, mas em Harry Potter ele foi um bruxo que... É que na história, Merlin, na lenda, parece que é uma parada mais inata, né? Ele já nasce fodão, ele já é fodão. Em Harry Potter ele foi um aluno. Ah, ele estudou em Hogwarts? Estudou em Hogwarts. Caralho, virgura. Inclusive, Sonserina. Ah, é? Ele é Sonserina, é. E aí foi um aluno e tal, e caminhou, trilhou o caminho até se tornar um grande bruxo. Conhecido no universo de Harry Potter, também é tido como Príncipe dos Magos, um dos mais poderosos. Entendeu? E isso é bem legal. É bem legal. Tanto que tem lá os desafios de Merlin em Hogwarts, porque ele era um estudante. Então, a moça até explica, ele adorava fazer esses quebra-cabeças aqui pros amigos Sonserinos dele resolver e tal. Mas o Merlin dentro do jogo, dentro do universo de Harry Potter. Isso. Ele é mais poderoso que Dumbledore, que Walter... Cara, ele é uma grande referência, tanto que ele vira... As pessoas usam o nome dele pra tudo, pelas barbas de Merlin e tal. Não substituir Deus, né? Porque tem... Eles falam por Deus em Harry Potter também. Ele não substitui Deus. Não é como se ele fosse Deus. Não é. Mas eles usam o nome dele, tipo... Ah, pelas barbas de Merlin e tal. Entendi. Ele é bem poderoso. Cara, me tirou outra dúvida também do jogo, que pra gente ver se é real no mundo. Tem uma missão que a Nath fala que... Ela diz lá que ela é um animago, né? Aham. E ela fala... Porque assim, no terceiro filme, que os três viram animagos, né? Eles descobrem como é que se vira animago. Não explica muito bem como que eles viraram. E a Nath fala que... Ah, não. É um processo complexo. Tem que ficar com uma folha de mandrágora um mês na boca. Não sei o que tal. É isso aí mesmo? Aham. Cara... Isso foi publicado depois, né? Saiu em alguns e-books que foram lançados. E aí tem todo o processo pra se tornar um animago. Como é que é? Cara, de cabeça eu não sei. Mas tem que ficar 30 dias, um mês, né? Um ciclo de um mês inteiro com uma folha de mandrágora na boca. Sem tirar pra nada. Você tem que comer com a folha. Você tem que dormir com a folha. É, por isso que muita gente não consegue. Aham. Porque é muito difícil. Você tem que pegar essa folha, colocar num frasco, deixar sob a luz da lua. Não pode deixar bater o sol. Tem que deixar num lugar fechado. Tem que apontar... Você chega numa fase do processo. Você tem que pegar a varinha, apontar pro teu peito num momento específico e falar um encantamento. Não sei se eu vou lembrar, mas é ânimos, animagos... São três palavras. Ânimos, animagos e alguma coisa. E aí você vai sentir... Se der certo, você vai sentir um segundo coração pulsar no teu peito. Que é o da criatura que você vai se transformar. E dá pra escolher a criatura? Vem o que? Vem no... Tipo patrono. Tipo patrono. Vem no sorteio. Vem no sorteio. Pode virar um texugo. Pode. O foda é virar um peixe. O foda é virar um peixe. E não estiver na água. É. Então é bom fazer isso no lago, né? Pra não... É bom fazer no lago. Não, mas você pode fazer no lago e virar um elefante. É, bom. Fala no raso, então. Fala no rasinho. Cara, porque é um poder... Virar um animal é um poder muito bom. Sim. Sim. Não, e... Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque ontem a gente tava conversando com os dubladores e surgiu... Não, foi com os dubladores. Não precisa ter a varinha pra fazer o feitiço depois de um tempo? Como é que funciona essa parada da varinha? É... Existe a magia sem varinha, mas ela é muito avançada. Tipo, os duendes só fazem sem magia, né? Sem varinha. É porque o que acontece? No contexto histórico, os duendes eles foram... Mano, o bruxo é filha da puta. Aham. Os bruxos são cuzão. Todos eles. Como espécie. Tá. Como espécie, tá ligado? Até o bruxo bom, como espécie, ele é um bruxo... Que oprime outras criaturas. Sacou? Você vê o exemplo dos elfos, dos duendes, os duendes mesmo. Tem essa rixa por conta disso. É... E aí os duendes eles foram proibidos de usar varinha. Mas quem criou as varinhas? As varinhas... Assim... A origem dela vem dos celtas, né? Vem do povo celta. Então... Por isso que assim, a varinha ela é mais usada na Europa. Uhum. A Nath Sayonai não... Ela até fala, Nath, né? Pô, vir pra cá e me acostumar a fazer feitiço com varinha foi meio... Porque em Uagadou, que é a escola que ela estudou... E esse existe também, essa escola? Existe. Ah, que legal. É, existe. Tem... Ao todo são 11 escolas, se eu não me engano. Acho que só 3 não são reveladas. Uhum. Então, em Uagadou, os caras têm concurso de animago. Os caras são brabos. Os caras com 14 anos viram animago. Uhum. Os caras fazem feitiço sem varinha. Uhum. Tá ligado? Tipo, esses caras são brabos. O nível dos bruxos do continente africano, de Uagadou é... É, então, mas a varinha... Porque assim, a gente vê que as varinhas são compostas com vários elementos, né? Elas não potencializam o poder da galera? Elas canalizam. Elas só canalizam. Elas tornam mais fácil fazer o feitiço. Entendi. Sacou? É muito mais fácil você fazer uma magia com uma varinha. Que nem que é mais fácil você falar. Porque também faz sem falar. Isso. É, o não verbal é mais difícil. Uhum. Você fazer o feitiço sem falar o encantamento é mais difícil. Mas, por exemplo, dentro de Hogwarts, você falou que é bem avançado. É avançado tipo Dumbledore. Não, Dumbledore deve fazer. Tem que passar por muito tempo pra chegar nesse nível. Não, assim, um bruxo comum que se forma em Hogwarts, ele não faz. Não faz, né? É, o Dumbledore... É uma parada à parte. É tipo, se você quiser, aí você vai começar a entender e aprender pra poder fazer isso. Mas não é uma coisa que é ensinada em Hogwarts. Entendi. Mas o Dumbledore, ele usa varinha porque ele tem a super varinha do sinistra, insana. Aí ele usa, né? Mas ele faz o que ele quiser, né? Na verdade. As coisas que o Dumbledore faz durante os livros são loucuras completas, sabe o que é? E, tipo... Mas botaram isso pra facilitar pro Harry, entendeu? Porque senão ele não ia fazer nada. Porque estudar não é a dele. Estudar não é a dele. Cara, eu lembro do terceiro livro, a Remione, usando... Viagem no tempo pra estudar mais, pra aprender mais, tá ligado? E o Harry, tipo... Pô, não tá nem aí. Vai, vai, vai cair tudo do céu pra mim. Ah, uma coisa. Você acha que, no jogo, você vê que o personagem principal, ele tem acesso a uma magia ancestral. É a magia da Lili, isso? Então, é... Porque essa coisa do tipo... Se fala muito, né, da magia ancestral em Harry Potter. A magia antiga, né? Isso. Porque, o que parece é que, pelo que deu pra entender, a magia, ela passou... O povo bruxo, ele passou por uma modernização. E as magias ancestrais, elas foram ficando de lado, né? E não era todo mundo que tinha acesso a isso. Então, assim... Não sei se é, necessariamente, a magia da Lili. O sacrifício que a Lili fez é uma magia antiga. É um tipo de magia antiga. Mas eu não sei se a do jogo seria a mesma coisa. Mas entra nessa vibe de magias ancestrais, magias bem antigas. Legal. É que... Eu, pelo menos no... Eu não me lembro dos livros e filmes, de ter a referência, tipo, o negócio que... Um tipo de energia mágica que só certas pessoas viam, né? Que fosse visível pra todo mundo, mas eles... Porque é isso que é o seu personagem, os outros caras do passado eram, né? Isso, é. Aham. É, eles veem... Ele veem um tipo de magia que... Um rastro de magia que as outras pessoas não veem, né? Uhum. É, é bem irado isso. Bom, ó... Tem um monte de mensagem aqui pra você. Ô, louco. Deixa eu pegar aqui pra gente... Espero que boas. Não, fica tranquilo. É... Tá, isso aqui eu não entendi. Vê se você entende. O Felipe Mater. Uhum. Ele falou aqui... O que o Caco achou sobre o filho do Harry ter o nome do Snape, mas não do Hagrid. Ah, legal. A galera tem um... Tem isso. A galera tem um... Uma mágoa com isso. Igual você tem da morte do Dumbledore, a galera tem uma mágoa com isso. Porque o Hagrid é uma baita figura paterna, né? Pro... Pro Harry. Ah, sei lá. Eu não me prendo muito nesse lance do nome, não. Eu acho que o Harry... Pô... É, colocou o nome pra dar... Fazer um charme, né? Você falou... Dar uma homenageada no Snape aqui. Achou que o cara era ruim o tempo inteiro. Vou colocar aqui. Mas eu não... Acho ok. Acho, assim... É indiferente pra mim, pra ser bem sincero. É, Bruno, que isso aí tá no nosso Instagram. Tá arroba flowgamesTV. Você pode mandar mensagem lá, tá? E o Henrique Broguin, do Instagram, também falou pra você, qual é a cena mais triste de Harry Potter? A cena mais triste? Pô, tem muita cena triste, viu? Ah, tem bastante. Mas eu acho que uma das que mais me pega é ali a morte do Dobby. Nossa! A morte do Dobby é duro. Eu tava até falando... Hoje a gente tava conversando isso. Quando minha sogra leu a parte da morte do Dobby, ela... Ah, o Dobby morreu, não acredito. Aí a gente tava conversando e aí a Raíssa, minha esposa, falou... Ô, mãe, e no filme eles conseguiram fazer mais triste do que no livro. Aí eu falei, pô, verdade. No filme eles fizeram mais triste. Pô, é bem triste essa cena, cara. Pois é. Dá uma dó do caramba. Eu adoro no jogo o Dick, que é o... O Elf of the Magic. É, é muito legal. Eu adoro ele. O Thiago Duque mandou no YouTube e falou aqui, ó... É verdade que a Corvinal só gera funcionário público? Tem bastante ministro da magia que foi na Corvinal. Tem bastante. Ó, o Luiz Felipe Barbosa Nascimento falou... Estou super feliz de ver o Caco aqui no Flow Game. Sou muito seu fã. Acompanho todos os seus vídeos. Um abração, sucesso. Ô, obrigado, meu querido. Um abraço pra você aí. Obrigado pelo carinho. Ó, o Helio Porto falou aqui, ó... Eu comprei a coleção inteira pra minha namorada e a gente lê junto através de chamados livros. Até porque o papo todo dia... Como é que é papo de homem? Não tem. Fala pra você, meu amigo. O... Marcelo Araújo mandou aqui, falou... Podia fazer um DLC tipo Hogwarts Legacy Dumbledore's Chronicles, com a história voltada para o primeiro ano do Alvus em Hogwarts. Seria legal, seria legal. É, a possibilidade, né? Porque, assim, eu acho que eles acertaram bem em colocar... Porque, assim, é bem mal explicado a origem do nosso personagem de Hogwarts Legacy, tipo... É, ele já chega... Ah, você tá treinando com o professor e tal, e é isso. Mas, não colocar ele no quinto ano é limitar muito o que você pode fazer com ele, né? Porque, assim, a gente tem que entender, e eu falei isso, que é um videogame. E videogame tem que ter certas liberdades filosóficas. Sim. Porque, assim, se você for botar, cara, esse personagem é, tipo, o bruxo mais sinistro que já pisou no universo de Harry Potter, que ele faz, né? Aham. Tipo, enfrentar legiões de bruxos... Imagina dos adultos... Imagina dos adultos e tal, né? É, mas tem que ter essas liberdades pra deixar o gameplay interessante, senão fica limitado. Exato. E se fosse o primeiro ano... Pô, imagina um aluno primeiro não aprender tudo que esse moleque aprende. Aí, é... Não ia aprender. Então, tem coisas que ele não aprende. Tipo, ele não aprende a paratar, ele não aprende o aspecto patrono, ele não aprende um montão de coisa, né? É. Vamos ver aqui. Galera, tá mandando mensagem aí? É... O... Deixa eu ver aqui. O Custela... Custela. Salve, cara, comprometido. Então, um abraço aí, rapaziada. Você conhece o cara? O Custela. Ele tava na live hoje? Ah, tá. Ele falou assim, pô, hoje eu vou ficar o dia inteiro com você aí, mano. Tô vendo a live de gameplay, depois eu vou ver você lá no Flow aí. Tá aí, ó. Boa. Ah, legal. Cumpriu a palavra aí. Boa. O Victor Ditgan falou aqui, que é a edição foda no Caco especial de Hogwarts. Estamos em Harry Potter. Esse especial tá muito legal. Obrigado, Flo. Fizeram o meu dia mais feliz. Boa. Valeu, cara. É... Cadê aqui? É, enquanto você lê aí, galera, só lembrando o seguinte, a gente fez a cobertura das primeiras horas, tá? De Hogwarts Legacy, você não teve a oportunidade de ver, ou se já viu com o Caco, você veja aí no Flow também. Ó, uma pergunta aqui, o aturato, afurato. Hum. Caco, se o bicho papão vira que você tem medo, o que o Harry teria visto se ele nunca tivesse encontrado um demendador? Pô, provavelmente... É que assim, o que eles falam lá na história é que o Harry, o que ele mais tinha medo era o próprio medo. Ele tinha medo de ter medo. É, mas o bicho papão ia virar o quê? Cara, se ele ia virar em alguma coisa que o Harry tinha medo. Alguma... Não é possível que não tenha medo de nada também. Não é possível. Mas talvez a intenção deles foi fazer isso. Então, ele... O demendador tá, aquele trauma pra ele, pra ele ter o medo, porque senão ele não tinha medo de nada. Tipo, ele ia até... Não, talvez Voldemort, né? Mas então... Mas aí que tá, o Harry é um que desde sempre se demonstra que ele não tem medo do Voldemort, né? É, mas assim... Ele demonstra que ele não tem, mas pô, não tem como, mano. Ele tem... Ele odeia o cara e acho que é... Pois é. Dá um gás, assim, o ódio dele dá um gás, né? Mas o que ele tem medo é dele mesmo. O LH Santos falou, qual é a magia favorita de vocês? Deixa eu pensar. Pô, a minha é fácil demais. Expecto Patronum. Essa magia é linda demais. Essa é a magia. Eu acho o nome bonito também. O nome é bonito e o significado é muito irado, cara. Tipo assim, de você ter uma parada pura pra te proteger, sabe? Tipo... É muito irado. E o contexto de, assim... É uma parada tão forte e tão particular que você tem que ter uma lembrança muito forte pra fazer, sabe qual é? Tipo, é muito, muito da hora isso. Outra coisa que eu sempre pensei também, e eu acredito ser uma discussão nesse universo. O Gabriel... No Instagram, o Gabriel PS David falou, a Hermione não se encaixaria melhor na Corvinal? Cara, não. Não? Não. Total não. A Hermione é uma pessoa muito cabeça dura. Muito cabeça dura. Ela é talentosíssima, ela é inteligentíssima, mas a Corvinal não é sinônimo de inteligência. A Corvinal é sinônimo de vontade de saber, mente aberta. A Hermione é muito preconceituosa. Tipo, o Harry falando das Relíquias da Morte, ela... Não, isso é história pra criança. Nada a ver, não sei o quê. E tava lá, tinha Relíquias da Morte. Caramba. Sacou? Ah. Então, tipo, essa teimosia dela é que tira ela da Corvinal. Entendi. E coloca ela direto na Grifinória. Posso fazer uma aqui? Claro. Que o Fernandinho... Opa, Fernandinho. Trabalha, falou que te acompanha desde 2016. Ô, louco, faz tempo. É, faz tempo. Ele perguntou pra você o seguinte, por que que o Voldemort matou o Snape com a cobra e não com a vada? Porque ele achava que a varinha das varinhas era do Snape. Então, pra não ter... E como a varinha tava falhando na concepção dele, porque ele não tinha matado o Snape, ele, pra não ter erro nenhum ali, ele mata usando a Nagini. Boa. Bom dia. É o... Brownia Temporal. Brownia Temporal? Brownia Temporal. Tá aí. Ele lembra da Bellatrix conjurar a vada que dá vir em um dos filmes pra matar a raposa achando que ela tava seguindo ela sem falar. É, fazer a vada que a vada sem falar, né? E a luta entre o Voldemort e o Dumbledore no Ministério também é não verbal. Realmente, é não verbal também. Sim, sim, é. As caras são insanos, né? São, são, são. Eles são bem poderosos e aí é... Ó, essa aqui é boa, hein? Ah. Essa aqui eu não sei. Polêmica? É polêmica. É polêmica. Eu gosto, eu gosto. É polêmica. Gandalf versus Dumbledore. Quem ganharia? Ah, fácil. Rapaz, né? Eu respondo fácil. Não tem como comparar por quê. Ah. A magia do universo de Senhor dos Anéis, ela é muito diferente da magia de Harry Potter. Muito diferente. Ela é extremamente escassa, inclusive. Ela é limitada. Limitada. Se você... Pô, aquela cena que o Gandalf tá girando igual um peão do baú ali, tá ligado? No Saruman. O Dumbledore resolviu aquilo em dois minutos. Sacou? É, o que todo mundo pega na questão do Gandalf é a luta dele contra o Balrog, né? Que aquilo ali é muito absurdo e tal. Sim. É, aí... Porque isso não é explicado nos filmes, né? Mas isso é coisa de nerd de ler os bagulhos. Que a magia do universo de Senhor dos Anéis é escassa e é tipo uma poça de magia que todo mundo usa e vai atirando dali. Exato. Então, por isso que o Gandalf não usa o tempo todo a magia dele. Ele usa muito pouco. Isso. Só quando precisa mesmo. É diferente. E o Gandalf é uma parada guerreiro também. Ele é guerreiro também. Ele faz... Então, é muito diferente, mano. Então, assim, no universo de Harry Potter, o Gandalf toma um pau. Pode falar o que você quiser. À vontade. Nada muda a minha opinião. No... O Dumbledore. No universo de Senhor dos Anéis, também dava um pau. Porque ele tem a magia dele própria ali. Agora, se fosse o Dumbledore, no contexto de Senhor dos Anéis, com a magia de Senhor dos Anéis, aí, meu filho, ele ia ser moído igual o mortal dela pelo Gandalf. Mas essa é a discussão que você já teve. Você falou com muita velocidade. Não, eu não... Pior que nunca tive essa discussão. Sério mesmo? Assim, já... É que uma vez... Não tem essas paradas? Você pegar um... Ah, é o Harry Potter contra... Não, é que uma vez eu já... Eu troco muito essas ideias entre amigos, assim, né? Então, tipo, pô, tem os meus... Os meus compadres, né? Eles são... A minha compadre, ela é muito fã de Senhor dos Anéis, tem a tatuagem, pá. Então, a gente sempre brinca disso, sabe? Não, pô, um dá um pau no outro e tal. Mas na brincadeira, assim. Mas eu acho que eu tenho essa... Essa é a minha percepção da parada, sabe? Acho que é muito... O contexto é muito outro. Acho que ele já perguntou, mas qual que é a da sua estatua? Cara, minhas estatua... Então... Eu gosto bastante também. Eu tenho bastante tatuagem de Harry Potter, na verdade. Eu acho que a... Se eu não... É, a maioria é de Harry Potter. Eu tenho umas ou outras que não são. Mas, cara, é... Eu sou... Pra tatuagem, eu sou meio xarope, assim. Eu vi, eu curti, eu vou fazer... Você não é dos caras que tem que ter uma explicação pra tatuagem? Eu também. Porque geralmente é isso, tá? Aham. Mas qual o significado? O significado é ouvir o desenho, achei madeira e falei, faz. Não, é isso aí. Não, tipo assim, claro, cada um... Aqui, essa daqui, são as tatuagens que o Sirius Black tem no peito, tá ligado? E eu achei... São runas? São... Mistura. Aqui é tipo... Isso daqui é... É... Do alfabeto fenício. Aí tem símbolo alquímico. Aí tem runa. É uma mistura. Aí aqui, pô, símbolos da varinha dele, que eu acho irado pra caramba. Aí aqui tem um comensal. Aí aqui tem um testário. Aí aqui tem uma coruja. Aqui tem um brasão. Aqui tem grifinória. E aí vai, aqui tem relíquias. Aqui tem plataforma. Aqui tem a bruxa do caldeirão furado, né? Homenagem. Tem vira-tempo. Pomo de ouro. Hogwarts com um dementador meio cagado. Aí você que achou que o cara não era brabo mesmo no Harry Potter, aí? Tá na pele. Tá na pele do cara. É, assim, eu vi esse pomo aí. Eu vi que foi nesse jogo que eu descobri que o pomo vende um passarinho, né? É, vende um passarinho. No jogo fala isso aí. Que antes era o passarinho, que era o pomorinho chamado, né? Pomorinho dourado. Pomorinho dourado, que ele era usado no esquadribol, né? Foi um maluco doido, assim, né? Porque no quadribol não tinha isso. Não tinha lá nos primórdios, né? Não rolava isso de passarinho. E aí um belo dia, eu tava lá rolando uma partida, aí esse cara pegou e soltou. Ele tava lá com uma galeola, ele soltou e ele falou assim, quem pegar vai ganhar 150 galeões. Aí todos os jogadores foram a milhão pra cima do passarinho. E aí a partir daquele momento foi introduzido. Mas o que acontecia? Quando eles capturavam, o passarinho morria, porque ele era esmagado. Nossa, que horror. E aí começou a entrar em risco de extinção. E aí uma bruxa chamada Elfrida Clegg, que era lá chefe do conselho dos bruxos, que precedeu o ministério, falou assim, não, tá proibido, não vai mais. Fez um santuário dos pomorins e aí começou a preservar a espécie. É, mas dá pra fazer uma ferramenta do que usar o bicho, né? E aí é onde entra o pomo de ouro. Aí um bruxo chamado Bowman Wright, do século XIII, que era um exímio encantador de metais, trabalhava com metalurgia de... Foi e fez o pomo de ouro, que representa exatamente os movimentos do passarinho. Olha, boa. O Pedro Henrique mandou aqui, ó. Fala, pessoal, Caco, sou muito seu fã. Estou na espera dos segredos de bastidores da melhor adaptação dos filmes de Harry Potter. Tem um bloco chamado... Segredo dos bastidores é... Dos melhores filmes, qual que é? Agora, segredo dos bastidores que entra agora é de Relíquias da Morte. Já finalizei Nenhuma do Príncipe, é isso aí. Inclusive, tá acabando essa série, vou ficar bem triste. Outra pessoa falando, né, da Remione na Corvinal, parece que é uma parada... Achei isso, o Matheus Faria falou, posso ser da Sonserina sem ser mal? Olha, eu vou dizer aqui você depois sem me dizer. Eu, sim, só que a estatística está contra você, né? Mas, em teoria, pode. Pode, é que assim, a Sonserina, coitado, os caras têm uma fama, porque... Você não conhece muita gente. E das poucas que você conhece, muitas delas são cuzonas. Mas tem umas boas, sacou? Pô, eles normalmente têm histórias de redenção legal, sacou? Tipo o Regulus Black, pô, a história do cara é da hora, a redenção dele é muito legal, do irmão do Sirius, sabe? É um personagem que, pô... Inclusive, uma série que eu queria muito ver do mundo de Harry Potter é tipo uma série da família Black. Uma série, mas uma série não... Uma série mais adulta, assim, sabe? Tipo, umas tramas mais... Sabe, pô, pra ver o que acontecia ali na parada e ver o Regulus virando comensal e ele se arrependendo e indo lá se sacrificar e tal. Mas você enxerga Harry Potter como um todo como não adulto? Cara, é muito difícil, as mídias... Não é infantil, né? Vamos combinar. Tem umas coisas ali. Os primeiros são, mas os primeiros são muito... Os primeiros são... É. É bem, os primeiros são. Os primeiros livros são. Não, pode ser. Os primeiros livros já são. É, porque vai crescendo, né? Mas aí vai ficando louco, né? Vai, vai, não. A partir do terceiro livro já começam a entrar umas paradas muito mais sérias e tal. O primeiro livro é aquela coisa mais lúdica, o segundo também... Mas vai ficando mais sério. Verdade, verdade. E os filmes também, né? Sim, o Rubens Souza mandou aqui. Eu vi uma teoria, você deve ver várias também, né? Eu vi uma teoria que os personagens das Crônicas de Nárnia poderiam ser os fundadores das casas, pois cada um deles tem características de cada um da casa. Os quatro da feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa... É, os personagens lá de Nárnia, os irmãos, os quatro irmãos... Não, não, porque tem um monte de livro, né? Nárnia é o primeiro filme. É, cara, ele tá falando dos principais, dos irmãos. Tá, sim, sim, é. Que entram no armário e vão pra Nárnia. Isso, isso. Tá, isso. Tem essa teoria? Tem, tem. Tem essa teoria. Caramba! É, eu acho uma teoria bem interessante, bem legal, uma analogia bem legal, tipo, mas... Achei que você ia falar que achava uma droga. Não, é que eu nunca me aprofundei nela, mas eu acho a equivalência interessante. Ah, a Fernanda acabou de perguntar aqui, ó, e falou aqui, você acha que a história dos marotos renderia uma expansão no universo em série, filme ou até livro? Renderia. É. Renderia. Não tem mapa do maroto no jogo, viu? Não tem, é porque o mapa do maroto só foi inventado muitos anos depois, é. Pois é. Cara, assim, o meu sonho, eu sempre, em todo lugar eu falo, o meu sonho de produção é o seguinte, pô, Animais Fantásticos, ele começa em 1926, que é exatamente o ano que o Voldemort nasce. Aí ele termina, tecnicamente era pra terminar em 1945, né, não sei se vai rolar, mas espero que sim, que é o ano que o Tom Riddle tá saindo de Hogwarts. Então, a gente teria, assim, a gente precisaria de um ponto de ligação de um período com outro, seria muito legal, porque 1926, Voldemort nasce, mesmo passando a história de Animais Fantásticos ali, porque paralelo à história, tá acontecendo as coisas com ele. E aí, em 1945, a gente tem uma série, tipo, da ascensão do Voldemort, ele se tornando o Voldemort. Ah, seria muito foda a série do Voldemort. E aí, assim, isso pegaria tudo. Inclusive usando o ator que fez ele, que é fantástico. E aí, pegaria tudo, pegaria, cara, Primeira Guerra Bruxa, que aí entra Origem da Ordem da Fênix, Marotos e tudo isso. E o último episódio da série, prepara, David Jones, você acha que você tava falando que você não tava gostando muito disso? Prepara, o último episódio da série seria exatamente o Voldemort indo matar os Potter, que é onde começam os livros, aí a história fica ligada. Nossa, isso é muito maneiro. Inteira, assim, ó, eu já falei, Warner, eu não vou falar de graça, porque é muito, assim, que eu tenho uma filha pra criar, mas se vocês quiserem me chamar, tamo aí. Caco, muito obrigado. Bom demais, cara. Muito bom, muito legal, gente. Quer dizer, a gente gosta do universo, mas muito legal essas dúvidas que a gente tem. Sim, e é gostoso falar com quem gosta do que tá falando. Sim, é, muito legal, muito obrigado, cara. Valeu, obrigado, obrigado mais. E aí, você tá YouTube Caldeirão Furado, ou como é que são o resto das redes sociais? É, o YouTube é Caldeirão Furado, o resto é tudo Caco Cardassi. Caco Cardassi e tudo. Então é isso aí. Galera, muito obrigado a todos vocês que ficaram. Vão lá no Caldeirão Furado, conhecer mais o trabalho dele, você curte Harry Potter. Obviamente, você deve gostar das coisas lá. Tá fazendo o Rock of the Legacy aqui, vai fazer mais. Valeu, rapaziada. A gente se vê amanhã, tá bom? Valeu. Tchau pra vocês, boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho